Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Bom, hoje é um dia especial aqui para mim, vou contar porquê, vários fatores, mas assim, hoje eu quase não vim, quase não consegui vim, e vim e atrasei aqui para começar a gravar, porque eu tive que passar aqui maquiagem, fazer maquiagem e tal, para, aqui, está vendo aqui, estava com o olho meio roxo, que eu banhei em casa antes de vir para cá, porque eu estava meio correndo, tomando banho para vir gravar, e a minha mulher falou assim, mas o que você está com tanta pressa? O que você está saindo de casa, assim, correndo? Eu falei, eu estou indo lá para uma noite de sexo com a Kátia, e quando eu parei para pensar o que eu falei, já foi tarde, já tomei uma porrada no olho, mas vim, estou aqui, e estou meio nervoso, estou aqui enrolando porque eu estou um pouco nervoso, estou meio tremendo, porque assim, eu não tenho essa habilidade para falar desse assunto, que é o assunto que a gente vai trazer aqui hoje, um assunto meio velado, né? Sou meio tímido, quem me conhece aí sabe que eu sou meio envergonhado, e também estou envergonhado por outro motivo, né? Por quê? Porque eu sempre começo aqui meus podcasts falando, ah, vocês têm que me ajudar a fazer o canal crescer, já tem um milhão e meio de pessoas, né? Como se, eu sempre falei me orgulhando, assim, né? A gente já tem um milhão e meio de inscritos no canal. Daí hoje, a minha convidada me desmoralizou aqui, acabou comigo, né? Porque nove milhões, só num canal, somando todos, trinta milhões de pessoas seguem essa mulher, gente. Ela tem mais ibope que a Rede Globo. Você sabe o que é isso? A Rede Globo analisa quando a Kátia vai estar no ar para não competir com ela, porque não tem para ninguém. Então, vamos levantar do sofá, vamos bater palmas. Eu quero que agora em casa você levante do sofá, bata palmas, porque não é todo dia, aliás, dificilmente eu trarei para este podcast uma pessoa com tanta influência digital e que faz tanto bem para as pessoas, né? Porque sexo é algo importante para a vida, para a felicidade, para a saúde. Kátia, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Muito obrigada. Eu falei, gente, que maravilhosa essa introdução. Introdução, aliás, tem tudo a ver com o nosso assunto. Olha aí, já começou, já estou vermelho, já vou ficar vermelho aqui. Bom, olha só, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você prontamente, veio de coração aberto, aceitou o convite para vir aqui falar sobre esse assunto que eu sei que é o que você domina, né? Nos últimos, o quê, 14 anos? 18 anos de carreira. Você é a pessoa que tem mais experiência em sexo, né? Completei a maioridade já. Olha aí, é verdade, é verdade. E você conhecia o Rio Grande do Sul? Já veio para cá antes fazer show? Não, é a primeira... Não, segunda vez que eu estou vindo a Porto Alegre. Vim antes da pandemia e aí estou voltando agora. Adorei. Bah, bem-vinda. Bah, pois é, come-se muito bem. A gente estava falando de... Vai acabar comigo. A gente estava aqui negociando uma troca de alimentação, que a Cátia é o seguinte, ela não veio muitas vezes a Porto Alegre, mas a gente acabou descobrindo que possivelmente ela nasceu aqui. Ela tem essa coisa, né, da carne vermelha, de comer churrasco. O cabelo já é daqui, né, gente? Eu nasci aqui, não sei, na verdade. Ela é uma gaúcha que não sabia que estava aqui. É isso, é isso. Amada, é... Bom, o nosso episódio, ele é atemporal, vai ficar aqui salvo, mas amanhã você fará um show, né? Amanhã, dia 10... Não, hoje é... Amanhã é dia 9. Que dia hoje? Amanhã é dia 9. Hoje... Não, hoje é... É, quando a galera for assistir, já vai ter sido sucesso. Adriano, que dia é hoje, Adriano? Hoje é 8. Então, amanhã é dia 9. É, amanhã é dia 9. Dia 9 do 10, você irá lotar o auditório da PUC. Isso aí. Para falar... Como é o nome do show? O que pode dar errado na cama. Isso já pode ser um assunto para o nosso podcast. Eu adoro. Muito bem, porque eu estou curioso para saber o que pode dar errado na cama. Até porque eu tenho certeza que muitos aqui, eles vão falar assim, o que já deu errado, eles falam assim, não é, mas nunca aconteceu isso comigo antes. Não, é porque o meu amigo pediu para perguntar. É, também. Aconteceu com a minha prima. Isso nunca me aconteceu antes. Ainda jamais. Nunca me aconteceu antes, hoje. Hoje nunca aconteceu. Até 5 minutos atrás. Bom, meu anjo, assim, eu gosto muito de, quando eu trago convidados, entender um pouco da história. Porque, assim, por exemplo, eu trouxe aqui o Hippie Aranha, né? Que é um... Fizemos um podcast sobre detox, gastronomia. Ele é um chefe de detox, mas ele é advogado e caiu na culinária detox, né? Eu trouxe aqui a Guriana Tureba, que é uma arquiteta e que caiu... Eu não sei como apresentar ela, mas ela é uma chefe de gastronomia detox, assim, né? E você não está tão distante porque você é fisioterapeuta de formação. E fisioterapeuta tem muito a ver com a parte do aparelho reprodutor, genital, coisa assim, né? Mas, ao mesmo tempo que tem essa relação, você fugiu da fisioterapia, assim, tradicional. Segue uma fisioterapia muito focada nessa parte da mulher. E acabou sendo conhecida como o sex symbol do Brasil. Falou em sexo, é Kátia. Kátia Damasceno, é isso aí, gente. Não tem outro nome. Como que aconteceu isso na tua vida? É interessante essa história aí, mas é uma, como você falou, é uma construção que ela vem da fisio. Sou fisio, especializei na área de fisio pélvica. Minha primeira pós foi na área da saúde pélvica feminina. E aí comecei trabalhando com gravidinhas, com preparação para parto e pós-parto. Fortalecimento do períneo, da musculatura ali, para poder ter um trabalho de parto bacana e uma recuperação saudável, mais rápida aí. Só com grávida, só com grávida, só com grávidas. E aí, um belo dia, uma amiga ou uma menina liga e fala assim, olha, eu estava vendo que esses exercícios que você ensina para as grávidas é a mesma coisa de um tal de pompoarismo. Você ensina para quem não está grávida também? A empreendedora que habita dentro da gente, apita o alerta, fala, claro, querida. Ela, e quando é que a próxima turma? Falei, está lotada. Mas faz o seguinte, me deixa seu nome assim que eu abri uma turma nova, eu te ligo. Tinha turma coisa nenhuma. Nunca nem tinha pensado nisso. Mas não ia perder a oportunidade de trabalhar. Imagina, recém-divorciada, duas crianças pequenas ali, não rala do caramba. Não ia perder emprego de jeito nenhum, trabalho. E montei essa turminha com ela e mais três amigas. Por quê também? Porque quando eu estava com as minhas gravidinhas, contexto histórico da vida pessoal, eu estava recém-divorciada. Então, eu ensinava os exercícios para as grávidas e elas falavam, nossa, que meu marido está sentindo isso. Está sentindo que está mais apertadinha. Nossa, que eu estou sentindo uns negócios diferentes aqui. Porque o meu orgasmo melhorou, minha lubrificação melhorou. E eu aqui só trabalhada no conhecimento empírico. Só na teoria, nada de prática, né? Falei, gente, você quer saber uma coisa? Eu vou treinar esses exercícios, porque vai que eu arranjo alguém na vida, por aí vou treinar esses exercícios. Então, comecei a treinar os exercícios ali do pomparismo para mim mesma. E vi que o negócio funcionava e dava certo. E aí, beleza. Comecei ensinando, então, os exercícios aí do pomparismo, adaptei, peguei os conhecimentos da física, coloquei ali dentro dos exercícios que eu já conhecia também. E o trabalho foi crescendo dessa maneira. Então, eu trabalhei 10 anos apenas no mundo físico. Eu sou de Brasília. Em Brasília, em 3, 4 anos, eu virei a maior referência aí do ramo de sexualidade. Então, eu dava aula de pomparismo, de massagem, de dança, de... Fazia muito chá de lingerie na época, que é aquele evento que as amigas fazem, são só mulheres. Então, todas as amigas, ao invés de dar no chá de panela, não dá pan de chão, rodo, vassoura, panela. No chá de lingerie, a moiva ganha só a lingerie. Então, ela faz aquela reforma do enxoval ali todinho e eu ia fazer a animação. Então, a mulherada brincava e a gente se divertia muito. Era muito interessante. Disso daí, foram 10 anos até que eu entrei para a internet, há 8 anos atrás. Junto com os meus dois sócios, o Leandro Ladeira e o Rui Guimarães, a gente colocou esse produto aí na internet e virou o sucesso que foi. E por quê? Porque eu acredito que a minha linguagem é uma linguagem muito fácil, é uma linguagem muito acessível. Eu tenho uma capacidade de adaptação muito grande. Eu digo, se eu precisar palestrar para um público só de médicos, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho conhecimento teórico e linguagem para isso. Mas no YouTube, a minha linguagem, ela precisa chegar para aquela tiazinha que não sabe o que é um assoalho pélvico, não sabe o que é um esfíncter anal, não sabe o que é uma musculatura de perinho. E eu tenho que fazer aquela mulher que está lá em casa, primeiro, na minha opinião, se divertir bastante e aprender a respeito da sexualidade dela, conhecer o corpo dela. Porque entendamos o seguinte, a nossa sexualidade, por que mulheres têm mais dificuldade com a sexualidade do que os homens? Primeiro, o nosso órgão é interno, o dos homens é externo. Os homens são incentivados desde sempre, as meninas são incentivadas a tirarem a mão desde sempre. Principalmente na minha geração, hoje em dia já mudou muito, ainda bem, mas a gente ainda escuta frases do tipo, tira a mão daí, fecha as pernas, é errado. Por quê? O que está acontecendo aí? E o menininho, não, o menininho passou a mão na piroquinha, o papai fala, ei, filhão. Por que que não pode falar com a menininha, ei, filhona? É incentivado ainda assim, quando vai fazer xixi, chacoalhar bastante. É quase uma masturbação já, né? Chacoalha, pinga tudo para não ficar na cueca. Ou seja, bota a mão e chacoalha. E a menina nem se toca, porque até na hora de tocar tem o papel ali para poder tocar. Então são culturas mesmo diferentes. E o que acontece? Por que a maioria das mulheres não consegue ter orgasmo? E aí a gente fala de estatística. Cerca de 70% das mulheres, e aí a gente fala de Brasil, tem dificuldade ou algum tipo de problema para poder ter um orgasmo. Seja uma dispareunia, que é uma dor durante a relação. Seja uma anorgasmia, que é a falta do orgasmo mesmo. Seja problema de lubrificação. Seja um vaginismo. Uma trauma. Um trauma. Qualquer coisa. Mas 70%. 30% literalmente gozam feliz da vida ali, sem nenhum problema. Mas eu não sabia que era tão pouco. É muito alto. Só 30% consegue facilmente. Só 30% facilmente. Tem uns outros 20% aí que vão conseguir, mas 50% das mulheres dificilmente tem um orgasmo. E aí o orgasmo a gente precisa entendê-lo de duas maneiras, né? Tem essa questão dos empecilhos realmente emocionais, mas tem os físicos e fisiológicos também. Então eu falo, tem muitas questões envolvidas no orgasmo. E a primeira delas é o autoconhecimento. Então eu falo para a mulherada, vai se tocar, minha filha. Literalmente. Vai se tocar, entendeu? O arquiteto maior, quando projetou a gente, ele não ia fazer um erro de cálculo. Ele planejou um universo, botou os planetinhas tudo no lugar. Criou a Terra, botou um ser humaninho lá. Todo mundo, quase 8 bilhões de seres humanos, todo mundo diferentinho um do outro. Fez o homenzinho, fez a mulherzinha, fez o encaixar aqui no outro, fez tudo. Aí tu acha mesmo que na hora de fazer o tal do clitóris, ele ia errar. Foi um erro. Um erro de cálculo. Tá a tua. Taca aí. Entendeu? Larga aí. Não, lógico que não. A melhor coisa que existe no mundo é o tal do clitóris. Tem mulher que nunca olhou, que nunca viu, não sabe se é para dentro, se é para fora. Aí, o que acontece com isso? Eu falo assim, qual que é o problema? É que vai terceirizar o orgasmo. O que é terceirizar? Orgasmo a gente não terceiriza. A gente se apropria dele. É meu, ninguém toma. Deixa ele comigo aqui. O que é terceirizar o orgasmo? Ah, é porque eu fui para cama com fulano, fulano não se dedicou, fulano não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer aquilo outro. Mas ela mesmo não sabe. Se gosta rápido, devagar, para frente, para trás. Então, tá terceirizando o orgasmo. Não, fala aqui, Fih, é o seguinte aqui. Para direto, para esquerdo, para cima, para baixo, entra fora rápido, devagar, é a flanelinha do sexo ali. Entendeu? Pelo menos das primeiras vezes, para dar uma noção para o ser humano que está ali na frente. Agora, o que acontece na maioria das vezes? Fica com vergonha, não se conhece, acha que vai ofender o outro. E aí, quando eu falo o outro, é de propósito. Porque, por exemplo, mulheres que têm relacionamento com mulheres, não têm esse problema. Elas saem na frente, elas falam, elas têm uma xareca igual. Eu chamo de xerolaine, são duas xerolaine conversando uma com a outra. Não acontece dessa mulher não chegar ao orgasmo. Por isso que eu estou falando de uma relação hétero, realmente. Tem uma mulher e tem um homem. E aí, tem um problema de comunicação. E aí, o boy também não sabe, às vezes, conhecer o que é um clitóris. Tu é médico, quando fez residência na área de ginecologia, sabe que xareca é tudo diferente uma da outra. Outras. Não tem duas que parecem. Ele é igual digital de dedo. Aí, tem uma que os bens são grandes, as outras que os bens são pequenas. Uma é para dentro, outra é para fora. Uma é comprida, uma é curta. É diferente. Então, o outro também não tem obrigação de saber como é que manipula aquele instrutor. É porque não tem manual. Devia ter um manualzinho, talvez, ali para dar uma lida. Olha, aqui o meu está... Para cima. É igual o carro. Por exemplo, quem sabe dirigir carro, você pilota o primeiro aqui, dirige um, você sabe que o câmbio retrovisou, beleza. Mas todo carro que você entra, você tem que fazer um ajuste. De espelho, de altura de volante. De altura, se vai, se não vai. Tem um que a seta é da direita, tem um que a seta é na esquerda, tem um que é para cima, tem um que é para baixo. Então, você vai se adaptando. As primeiras vezes que você vai dirigir o carro ali, você se adapta. Mulher é do mesmo jeito. O homem também é do mesmo jeito. Não é porque a mulher relacionou com o cara, é que todos os caras vão ser iguais. Não é porque você... Ai, pode falar as coisas aqui, né? Tudo. Não é porque bateu punheta de um jeito para um cara, que acho que toda rola que vê na vida, nossa, falei muito agora, vai ser igual. Qualquer coisa aí, bota um pi no negócio. Quer que eu falo com pi? Pi, pi. Entendeu? Não é assim. Então, vai ter um homem que vai gostar rápido, vai ter um homem que vai gostar devagar, vai ter um homem que vai gostar mais na glande, tem um homem que gosta mais na base, tem um homem que gosta de tal jeito. Então, a pressão é o parceiro que sabe. mesmo que esse menino deve fazer isso desde os 11 anos de idade, aproximadamente. Ele é o melhor cara para fazer para ele mesmo. Para ensinar. Domina o corpo dele. Como ninguém. Deveria, né? Deveria. Então, se as pessoas precisam de autoconhecimento, masturbação, sério, não precisa ter um medo, um receio, parece que a palavra masturbação é um xingamento, é um palavrão, quando na verdade deveria ser algo não proibido e nem incentivado, porque todo mundo vai fazer, não, quem é mãe de criança, não importa. Meu filho não vai fazer, vai fazer e vai fazer, porque você sabe que você já foi adolescente e você fez, então os filhos vão fazer. E está tudo bem, está tudo bem, faz parte da nossa fisiologia, faz parte do nosso conhecimento humano, conhecer o nosso próprio corpo. Então, conhecer, masturbação é um ato de autoconhecimento. Não precisa fazer 50 vezes ao dia, não precisa se conhecer tanto, assim também, sabe? Mas é um ato de autoconhecimento. E aí, como é que você vai partir para uma relação se nem você se conhece? É botar muita responsabilidade no outro, na outra pessoa que está com você, sabe? Então, a gente precisa, primeiro, se conhecer. Segundo, ter liberdade para conversar sobre o sexo. Eu sempre digo, fazer sexo é fácil, conversar sobre sexo é que é complicado. Principalmente quando nós já estamos dentro de uma relação há bastante tempo, quando a gente já está casado. E a gente sabe que quando a gente está casado, o relacionamento, ele tende a cair numa rotina e faz parte da vida. Hormonalmente, isso faz parte. Uma paixão, ela dura fisiologicamente de oito meses a um ano e meio dentro do nosso corpo. Que é aquele pico de endorfina, pico de serotonina, aquele monte de emoção nova. Depois desse tempo, a gente substitui isso por ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio do aconchego, é o hormônio do quero dormir de conchinha. E o que que falta nesse relacionamento, então, para ele continuar dando certo? Dopamina. Olha, vim falar de hormônio com o médico, estava bem louca aqui, mas acho que eu estou no canal certo aí. E a gente precisa colocar dopamina dentro desse relacionamento. O que que é dopamina? Dopamina é a montanha russa. Dopamina é a adrenalina que te dá aquele pico de Nossa, e aí você vai levando a semana ou o mês mais de acordo, mas tem que ter uns picos de dopamina e adrenalina. Se não for a dopamina para o sexo, vai para as compras ou para a gula. Vai comer, vai fazer compra, então o sexo é mais barato. Ou vai para drogas, ou vai para a traição, porque tem visto em sexualidade também. Ele vai para algum lugar errado. Entendeu por quê? Porque o corpo precisa de estímulos de dopamina e adrenalina. A gente precisa, então vai andar de montanha russa de vez em quando, mas não precisa ir para um parquinho diferente, usa o parquinho que você tem em casa, gente. Isso que eu acho interessante. Então tem que ser tudo sempre muito bem conversadinho. Então a gente tem a necessidade, qual que é a dualidade do ser humano? É que nós temos, todo ser humano tem uma necessidade de conforto, de segurança, de aconchego. Quando a gente consegue isso daqui, a gente necessita o quê? Sente falta da aventura, da adrenalina, do inesperado. Aí quando você está na aventura, no inesperado, na adrenalina, você sente falta do conforto, do aconchego. Vivemos numa dualidade, a gente só precisa saber equilibrar isso. E dá para fazer isso dentro de um relacionamento. Então dá para a gente inovar junto com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com a parceria que a gente está. Dá para a gente inovar. E aí o que a gente faz? Vamos para lugares novos, vamos transar, vamos enhanhar. Eu chamo de enhanhação. Vamos enhanhar em um lugar diferente. Porque tem gente que vai para a relação, aí vai para a cama. E quando chega na cama, que o parceiro pega aqui em tal lugar, ela já fala, já sei que eu tenho. Só do movimento, você fala, do olhar você já sabe. Aí vai transar, tem a relação do mesmo jeito. Tem gente que já fala assim, daqui três minutos ele vai virar para o lado, vai fazer não sei o quê, ainda bem que vai acabar logo e vou dormir. Não, está tudo errado. Automatizar o sexo. Sabe, está errado. E do mesmo jeito que a gente automatiza o sexo, automatiza essa relação. E aí não é bom. E aí não é gostoso. Então a gente precisa pensar em relacionamento de uma forma que seja uma aventura consolidada, interessante. Então a gente precisa, sim, alimentar, vai para a cama, em vez de transar na mesma posição, troca o lado da cama, vai transar com a cabeça para a peseira, a peseira para a cabeceira, sabe, inverte, transa em pé, transa embaixo da cama, do lado da cama. Pendura no lustre. Meu amigo, vai para a mesa da sala, mesa boa, essa daqui de madeira, uma coisa, sabe, que sustenta um negócio assim, sabe. Vai experimentar um sofá, uma cortina, sei lá, mas vai experimentar. Quando foi a última vez que vocês tiveram uma relação diferente com a mesma pessoa que você está até hoje? Tem gente que fala, e não consegue nem lembrar. Um lugarzinho diferente. Por quê? Para dar essa dose aí de adrenalina nesse relacionamento. Uau. É, se deixar eu nem... Não, 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 desculpa. Não, peraí, peraí. Pode falar também. Perdão. Eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para ouvir. Só que tem um detalhe. A gente tem em casa aí pessoas que, nesse momento, tem uma média de tempo de visualização de vídeo, né? Certo, certo. O nosso aqui, se chegar em uma hora e meia, eu tenho certeza que a média vai ser de uma hora e quarenta. As pessoas vão assistir o episódio e vão ficar esperando ver se tem bônus track no final. Então, pessoal, o seguinte, ó. Isso é um assunto importante, tá? É demais. E depois a gente vai até abordar aqui se será que é tão importante, porque quando a gente fala de que sexo é importante no relacionamento, fica aquela coisa, nossa, mas isso é muito fútil, que relacionamento fútil, existe muito essa compreensão. Mas não, sexo é muito importante pra manter um relacionamento. E o nosso bate-papo aqui de hoje é pra ajudar pessoas. Então, o que você faz agora? Você pega e compartilha esse nosso vídeo. Dá uma compartilhada, bota naquele grupo de família, onde tem a avó lá de oitenta e quatro anos, bota lá, bota lá que nós vamos tocar terror. O problema é a avó falar assim, menina, mas isso tudo eu já sabia, porque você não me perguntou, imagina. Essa é a avó que eu vou ser, vai ser essa. Vai tocar terror. Compartilha esse vídeo, bota coraçãozinho, dá um jeito de ajudar aqui esses vídeos a chegar, espalhar, porque sexo a gente tem que espalhar o sexo, né? Isso. E assim, isso que eu falei aqui, que eu comentei, existe ainda uma visão distorcida de que sexo é algo fútil numa relação, que o que importa é o amor, é a compaixão, é o companheirismo, e isso está tudo errado, porque não existe sexo sem sentimento, não necessariamente o amor, mas o sexo bom tem que ter um sentimento associado. Tesão, tesão é um sentimento. É um sentimento bom, né? E não existe amor sem sexo também, porque é uma coisa que completa a outra. E as pessoas ainda têm muito, e às vezes até elas se protegem, usam isso como uma aceitação para um sexo ruim, não, mas é ruim, mas o que importa é que a gente se completa tem todo o resto, assim, né? Mas quando a gente para para analisar, inclusive estudos científicos mostrando tudo que o sexo promove bioquimicamente no corpo, né? Parte cerebral, neuroproteção, a parte do sistema límbico que está muito associada ao orgasmo, né? A parte da dilatação óxido nítrico, melhora a parte cardiovascular, né? Sexo, ele é um esporte muito saudável, né? E muito necessário para a vida. Então, para falar que isso é algo muito fútil, eu acho que realmente quem fala isso tem alguma frustração aí e está usando isso como uma autodefesa, você não acha? Com certeza. E outra, até a OMS já disse que a sexualidade faz parte de um dos índices da qualidade de vida de um ser humano. Então, antigamente não tinha, hoje em dia já tem esse dado aí para a gente, né? E é o que você falou, faz bem, sexo é uma atividade física, entendeu? Que pode ser curta ou pode, depende, né? Pode ser. Deus queira que seja intenso, só três minutos, gente, pega na mão aqui da tia, vamos conversar. Tem alguma coisa errada aí. Tem, vamos fazer uns exercícios aí para a musculatura de perínio masculina para durar mais de três minutos, porque tem exercício pélvico aí para os homens também, que ajuda muito nas questões de disfunção erétil, que ajuda muito nas questões de ejaculação precoce. Por quê? Quando a gente trabalha musculatura pélvica, é um exercício. Se eu estou contraindo, soltando, apertando, soltando, apertando, soltando, eu estou trabalhando aquele músculo. E aí, quando eu trabalho, aumenta irrigação sanguínea. Aumentando irrigação sanguínea, nos homens, a gente vai ter uma melhora da qualidade da ereção e nas mulheres, eu vou ter uma melhora na lubrificação. Então, nos dois, a gente trabalha a fase da excitação, do ciclo da resposta sexual. Então, a gente tem o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução seguida de um período refratário, quando a gente fala do ciclo da resposta sexual. E qual que é o problema do ciclo do homem para o ciclo da mulher? Porque todo mundo passa pelas mesmas etapas. Qual que é o grande problema? O homem, geralmente, o desejo é rápido, a excitação é rápida, então, a ereção, ela aparece rapidamente. O orgasmo, infelizmente, às vezes, é muito rápido, mas a resolução e o período refratário, ele é lento, ou seja, ele precisa de um tempo a mais entre uma ereção e outra. Para se recuperar. Para dar o segundo tempo aí. A mulher é diferente. A mulher, às vezes, ela demora a ter a excitação, o desejo, aí ela demora a ficar lubrificada e a excitação. O orgasmo demora, mas depois que ela teve o orgasmo, a resolução dela ela é muito rápida, é assim, teve um orgasmo, jogou o cabelinho para trás, ela está ponta para o próximo. Por isso, a mulher tem a capacidade de ser multi-orgásmica, ou seja, ter vários orgasmos dentro de uma relação. Eu sempre comparo assim, o homem é um forno de micro-ondas, a mulher, ela é um fogão a lenha. O homem, você bota na tomada, apertou o botão, ele funciona, tirou da tomada, ele desliga. A mulher, você tem que botar madeira, aí você bota o fogo, aí você vai, aí você aquece, aí você abana. Ela demora a pegar fogo, mas depois que ela pega, querido, para desligar. Para pagar aquilo. Eita, coisa maravilhosa que é. Então, a gente precisa entender. E aí, quando que uma relação é legal? Por que a gente fala tanto de preliminares, por exemplo? Não é para encher o saco dos caras, não é isso. É porque a mulher demora, o ciclo dela demora, e o dele é muito rápido. Então, fazer uma preliminar bacana, fazer um sexo oral legal, fazer uma carícia interessante, fazer uma massagem bacana, é legal por quê? Vai fazendo com que a mulher vá ascendendo, ela chegue aqui no orgasmo, e lembra, depois que ela teve um rapidinho, ela consegue ter outros. Ou não, você viu que ela está muito excitada, e os dois querem gozar juntos. Beleza, parte para a penetração, vamos embora ali. Vai ser bom, vai ser gostoso para todo mundo. O sexo bom é aquele onde todo mundo se diverte. Onde só uma das partes sai satisfeita, é terrível. E muitas vezes, isso causa frustração dentro do casal. Não apenas para a mulher, mas para o homem também. Homens que sofrem de ejaculação precoce, eles sofrem. Não é porque ele ejaculou que aquilo foi prazeroso para ele. Muito pelo contrário. A ejaculação acontece fora do controle dele. Aquilo causa um desgaste emocional muito grande nele. Aí ele já começa a se sentir culpado, começa a sentir um bosta, falando, nem vou tentar de uma próxima vez. Então, vai trabalhando muito o emocional masculino. E aí acaba afetando a relação, o relacionamento. Mas o que acontece muitas vezes? Acaba jogando a culpa no outro, porque o ser humano é assim. Não é uma questão dos homens, o ser humano é assim. É muito mais fácil eu jogar a culpa dos meus problemas para o outro do que para mim. Então, por exemplo, numa relação, o cara tem ejaculação precoce, você fala assim, mas é porque... E às vezes é uma culpa do tipo, porque ele está chorando que é positivo, porque você é gostosa demais. É o problema, querido. É o problema. A gente não cai mais nessa, tá? Então, ou então falar porque você não me satisfez. E qual que é o problema do outro lado? As mulheres, elas também carregam essa questão aí do ai, nossa, então eu que não estou fazendo. Nossa, então ele não me ama. Nossa, o que está acontecendo de trazer essa culpa? Que eu falo, gente, é cada um com a sua responsabilidade. Primeiro que a gente precisa trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Então, não é culpa de ninguém. é uma questão do casal. Se a gente está junto, bora aqui, né? Na alegria e na tristeza, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então, se alguém está com ejaculação precoce, se a mulher está com vaginismo, se o cara não consegue ter ereção, se a mulher não consegue ter orgasmo, não é um problema do cara, não é um problema da mulher, é um problema do casal. E os dois têm que resolver juntos. Vai ser o quê? Vai ser com fisioterapia pélvica, vai ser com urologista, vai ser com endócrino, vai ser com hormônio, vai ser com exercício pélvico, a mulher vai procurar, vai fazer os exercícios do aperto e solta, vai na gineco, o quê que vai ser? Vai ser do casal, a gente tem que resolver juntos. A gente resolve os boletos juntos, a gente resolve a criação dos filhos juntos, a gente resolve as escolhas da casa juntos. Por que que essa parte tem que ser separado? Óbvio que não. Essa é a parte mais íntima do casal. Tem que ser conversado. E aí, outra. Tem que falar do que gosta e do que não gosta. O que que é o problema do casal? Eles não falam, né? Quer que o outro adivinha. Aí, adivinha, imagina e deixa trabalhado na criatividade. Ah, receita pra dar merda. Não, gente. A gente precisa conversar, ó, gosto assim, gosto assado. Vamos embora inventar um negócio diferente aí, ó. Porque, sabe, o rapaz trouxe até a blusa da pimenta hoje aí, ó. Você gostou? Ó, tá, tá. Não, e o melhor de tudo é que ela já vem gozada. Não sei se você reparou aí. Ela já vem com a pontinha branca. Já tem a pontinha branca. É. Óbvio que... Eu não tinha percebido, ó. Já tá pronto. São coisas que só Cátia repara. Isso aí são coisas que só Cátia Damasceno repara dessas coisas. Você viu como eu me preparei pra mim aqui fazer esse podcast com você? Você tá maravilhoso. Muito obrigado. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, que você falou assim, ah, legal o casal combinar e tal. O que que eu acho, tá? Que muitas vezes a mulher, ela tem um pouco de temor, assim, de... Não é temor a palavra, mas ela tem um pouco de... Receio. É, é receio. Pode ser. Não, fugiu aqui. Eu queria uma palavra que não veio. É... Em falar com o homem sobre isso, porque às vezes ela tem medo de ser julgada, né? Tipo assim, tá, mas vem cá, mas isso é coisa de mulher... Vamos falar uma palavra? Puta. É isso aí. Bom. Não, ele chegou aqui dizendo que ia falar horrores. Entendeu? Ai, tá que tô trabalhando no constrangimento. Ah, tô bem. Valeu, eu demoro umas duas horas pra soltar. Ah, é? Já vai tá acabando o podcast. Vamos voltar pro próximo. E não tem isso, não tem esse medo, essa cobrança, assim, esse medo da cobrança, do julgamento, né? Eu acredito muito que tem isso por conta da mulher. Melhorou muito, sabe? Isso daí melhorou muito ao longo dos últimos anos, mas infelizmente ainda é muito recorrente, ainda é muito frequente. Por que o meu trabalho faz tanto sucesso? Porque é uma mulher que fala despudoradamente sobre sexualidade e com um monte de palavrão na fala dela. Quem que a gente conhece? Que era assim, Dersi Gonçalves. Dersi Gonçalves, exatamente. Quem é da nossa geração? Sabe aí, Dersi Gonçalves. A véia falava palavras. Era um negócio assim, todo mundo achava engraçado, mas ela era muito verdadeira na fala dela. Aquela mulher, ela quebrou muitos tabus. Ela abriu frente pra muita gente. E hoje em dia, a gente tem a internet que capilariza isso, né? A internet que divulga. Então, eu, por exemplo, meu público, eu tenho público de adolescentes, eu tenho um público adulto, eu tenho um público de mulheres mais velhas. E no meu teatro, ontem, pra você ter ideia, eu tinha um casal que estão casados há 30 anos aí, ele com 75 e ela com 70. Do outro lado, tinha uma mãe com uma filha de 18 anos na plateia. Então, dos 18 aos 75, todo mundo nhanha. Então, o sexo é uma linguagem universal. Então, quanto mais rápido, quanto mais fácil nós conversarmos sobre sexualidade, e aí fica a minha dica até mesmo como mãe, com os nossos filhos, pra que eles aprendam da maneira correta dentro de casa, melhor é? E isso é um outro mito. Muitas pessoas acreditam que conversar sobre sexo com os filhos é incentivar a sexualidade, muito pelo contrário. Quanto mais informação você dá a um ser humano sobre um assunto, e a gente já tem estudos sobre isso, mas, quando a gente fala de sexualidade, quanto mais o adolescente tem informação sobre aquilo, mais tardiamente ele inicia a vida sexual. Então, é estudo já isso daí. Não é incentivar. Não é pra marcar a reunião na mesa e falar, olha, hoje, às 18 horas, nós vamos conversar sobre sexo dentro dessa família. Não, não é assim. Segundo a chamada, no máximo, 18 e 10. Que isso? Igual reunião de condomínio. Não é assim, ata de reunião. Então, vamos começar pelo... Não é assim. Como que é, então, Kátia? Eu sou mãe... Você tem filhos? Não. Eu tenho quatro. Eu tenho filho por mim. Você fez dois por mim. A média já fez por mim. Na verdade, a média tá 1.9 filho por pessoa. Falei, como é que a criança é 1.9? Enfim, já fiz filho por um bocado de gente aí. Até esse censo. Vamos ver como é que vai... Porque tá tendo recenseamento agora, né? Eu acho que esse número vai diminuir aí pro próximo censo. Então, como que é? A criança, ela vai te perguntar. Naturalmente, ela pergunta. Com 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, ele vai perguntar. E ele vai vir com uma pergunta assim, eu lembro do meu filho mais velho até hoje. Meu filho mais velho tá com 23 anos. Eu tenho um de 23 e um de 21 do primeiro casamento, um de 7 e um de 11 agora desse segundo casamento. Só piroca. Só faço o que eu gosto. Falar em casa tem piroca de todos os tamanhos. Tem pequenininha, tem média, tem grande, que não é a do marido no caso, é a dos filhos. Ai, já sabe. Eu vou ficar fazendo propaganda nada, rapaz. E aí, eles vão perguntar. Então, eu lembro que o Vitinho, uma vez, ele tava brincando de carrinho, eu tava na casa da minha mãe, o Vini era pequenininho, tinha acabado de nascer, assim, recém-nascido. E o Vitinho brincando, falou assim, mamãe, como é que faz neném? Acho que é porque o irmãozinho tinha acabado de nascer, ele olhou praquele pacotinho de criança e pensou, uai, como é que faz o neném? Como é que esse neném não tava aqui? Agora ele apareceu aqui pra tomar o meu lugar, né? Minha mãe deu um pipoco, né? Ela falou, menino, você pergunta, o que é que faz? A pessoa, mãe! E calma, fica todo mundo calma. Eu falei, filho, é assim, tem o papai, tem a mamãe, a gente se gosta muito, aí o nenenzinho vai pra barriga da mamãe, com nove meses o nenenzinho nasce, olha aí seu irmãozinho ali. Ah, tá! E voltou a brincar de carrinho. Pra uma criança de quatro, cinco anos de idade tá suficiente. Eu não preciso falar, meu filho, é o seguinte, vamos fazer uma aula de anatomia. Está aqui o pênis, que é o órgão sexual da reprodução masculina. Aqui são os testículos com as gônadas e aí tem o espermatozado. Pra quê? A criança só tem cinco anos de idade. Não vai nem entender o que a gente tá falando. Mas não deixar sem explicação. Não deixar com a dúvida. Não deixar com a curiosidade. E não fazer aquela cara de Sem bronca. Porque senão a criança já associa que aquele assunto é um assunto que ele não pode conversar com a mamãe e com o papai. E aí vira proibido. E o proibido é sempre o melhor. E aí onde é que ele vai aprender? Na rua. Com os coleguinhas. Na internet. Que tem a mesma idade. Na internet. Que tem muita coisa boa. Tem. Mas também tem muita coisa ruim. Tem mais ruim que boa. Por isso que nós estamos aí divulgando as coisas boas. Entendeu? Então é melhor que essa criança tenha confiança nos pais pra poder conversar do que ir pra rua perguntar. E eles vão saber que... E por que o assunto sexualidade? Porque ainda é um tabu. Se ele consegue conversar de sexualidade, ele tem certeza, essa criança tem certeza que ela é capaz de conversar sobre qualquer assunto com esse pai e com essa mãe. E quando essa criança entra na fase da adolescência, que esse adolescente vai passar aí pela questão hormonal também, aí os homens vão se entupir de testosterona ali que dá uma mexida na cabeça dos meninos. As meninas vão começar a menstruar também os hormônios. Vão ficando muito louco. Gente, a adolescência. Eu falo a pessoa que sobrevive à adolescência. A gente sobrevive a qualquer coisa nessa vida. Que é uma bombinha ambulante de hormônio aqui ali. Os bichinhos estão se conhecendo ainda, os braços esticando, a voz do menino mudo, o peito da menina cresce, ela sangra por um buraco que ela não sabe. Meu Deus! Então, assim, é muita mudança na adolescência. Aí vem as amizades, vem a aceitação e tudo. Então, esse adolescente, ele precisa ter a segurança de que ele pode conversar com os pais. Sobre tudo. Sobre o primeiro namoradinho, a primeira namoradinha. Sobre economia, sobre finanças. Em vez de ficar conversando só de prova da escola, vamos criar os nossos filhos para a vida. Para que eles tenham capacidade de serem adultos saudáveis, homens e mulheres de bens. Quando nós criarmos uma sociedade com homens e mulheres que se respeitam mutuamente, eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença no mundo. Uau! O filósofo esse final. Sabe o que eu estava aqui pensando? Estou ainda filósofo, estou ainda, estou ainda, não aceitei aquele número que você falou. É, o número é. Dos 50%, 70%. Eu acho que eu tenho uma resposta para você. Então vai. Aí vem a minha parte médica. Tá. Eu acho que grande parte desse número de mulher que não consegue ter orgasmo está associado ao método contraceptivo mais usado ainda no mundo que é pílula. Que tem como efeito colateral derrubar a testosterona da mulher. Jogar para nível que muitas vezes o laboratório escreve assim. Ver OBS. Testosterona livre. Dois pontos. Ver observação. Você vai ler a observação do laboratório. Não foi possível dosar devido ao nível mínimo e tal. E muita mulher ela começa a tomar pílula numa idade antes de inclusive perder a virgindade. Ela começa a tomar pílula aos 14 anos, 15 anos e ela não sabe, ela não conhece o corpo dela com níveis normais. Porque a pílula ela é um estupro fisiológico se a gente analisar. Porque assim, você faz o que? Você faz uma menopausa química. Ela não tem mais hormônios. Você bota tudo lá pra baixo, né? Você toma um sintético e a gente encontra então níveis de SHBG muito alto que é a globulina que derruba a testosterona. E essa mulher ela não tem ela não conhece o corpo dela normal. Porque quando ela começou a atividade sexual já era aquilo que era que ela tinha. E como eu trabalho com medicina preventiva e prevenção é tirar o hormônio químico da mulher, né? A pílula tá associada não só a câncer mas a hipotireoidismo osteoporose sarcopenia doenças como isquêmicas como AVC isquêmico infarto tromboembolia varíze trombose tudo isso eu tiro isso da minha paciente. E claro eu tiro pela doença, né? Não é pela parte sexual não também não é tão o principal e quando elas voltam pro consultório elas falam assim doutor você não sabe sem querer você salvou meu casamento porque uma coisa que eu não falei aqui na consulta até não falei ela tinha tanto problema que sexo pra ela fazer sexo com enxaqueca com dor nas juntas com uma barriga enorme na frente não pensava em sexo aí ela fala assim nem comentei com você mas meu marido me cobrava isso que eu não tinha não tinha vontade era pra cumprir tabela e agora nossa agora a gente tá assim ó eu tô com 60 anos de idade né? estamos casados há 35, 40 anos e agora a gente tá vivendo a maior fase do sexo da vida então tem muito muita relação com a questão do método contraceptivo que não é só pílula né? falei de pílula mas assim existe o anel vaginal nova ring que é hormônio também existe o dilmirena né? existe aquele emplanon que bota aqui no braço que também é hormônio 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 químico adesivo é, tudo isso né? esses hormônios eles derrubam os hormônios sexuais da mulher e mulher ela é dopaminérgica pro sexo muito mais do que o homem o homem é muito mais testosterona mas ela tem que ter testosterona a testosterona é necessária e essas mulheres não tem esse hormônio e aí o que acontece elas vão na ginecologista dela porque hoje é assim né? você pede a médica pede o exame o paciente faz e obviamente ele abre o exame em casa e ele lê e ele olha valor de referência né? então ele olha lá e tá escrito lá assim valor de referência do SHBG globulina ligadora de hormônio sexual é um valor de referência estatístico a maioria ali são médias estatísticas mas nenhuma média estatística ela fala lá assim ah é normal até 92 112 e a mulher olha que o dela tá em 350 400 ou às vezes acima de 400 ou seja nem sabe quanto não deu pra dosar 400 é o limite né? ela olha a testosterona dela baixa e ela viu que tá baixa e ela me fala assim mas eu fui na minha médica eu mostrei pra ela eu até questionei e a médica falou assim não mas é normal pra quem toma pílula peraí mas é igual falar assim não é normal amputar uma perna pra quem é diabético não mas peraí o certo é não ser diabético o certo é não comer errado não aceitar o normal né? não é normal isso pra mulher então eu tava porque eu não eu fiquei chocado com esse teu número aí e ó talvez eu eu acho que tem uma relação muito grande do método contraceptivo com a dificuldade de atingir o orgasmo e tá tudo tá e você tá certinho porque lembra que eu falei assim que o orgasmo tem várias coisas que impactam o orgasmo primeira a questão do autoconhecimento que a gente tava falando segunda a questão fisiológica se a gente não tem uma fisiologia que a mulher tem libido qual que é a maior queixa das mulheres Kátia eu não tenho libido Kátia eu perdi minha libido eu falei vamos caçar onde é que você perdeu ela mulher pelo amor de Deus onde é que você largou você não lembra onde foi a última vez que você viu vamos achar essa danada aí dentro e aí a gente tem que saber realmente essa questão hormonal ela é muito grande e o que que acontece muitas mulheres tomam um anticoncepcional sem nem conversar com a gineco a vizinha toma a vizinha amiga a mãe toma a tia toma ela passou na farmácia perguntou lá pra moça que tava no balcão nem era o farmacêutico que tava de plantão naquele dia era a moça só que tava passando ali no caixa tem algum anticoncepcional uma mulher pegou o mais barato que era o que tinha entregou pra ela deu certo funcionou ela vai embora pra casa dela nem sabe se aquilo funciona pra ela ou não e aí depois não sabe o que que é que tá com problema de libido obviamente que a libido que é o que o que que é a libido é a vontade é o desejo é o tesão e tesão a gente tem que ter tesão pela vida tem gente que é apática que que acorda de bom dia é a vida tá tão boa eu estou tão feliz não abre a boca com o ser humano não tem um pingo de vício na vida um pingo de vitalidade vai dosar hormônio disso daí nem tem naquele corpinho isso daí hormônio sabe e às vezes você vai lá passa um gelzinho de testosterona ali só pra dar aquele gás dá uma regulada aí nessa questão hormonal volta a atividade ali naquela mulher mas outra coisa que atrapalha a libido também são as questões emocionais não adianta também tá com os hormônios piscando lá em cima se o relacionamento não tá bem se não conversa com o cônjuge se não conversa com a parceria então a gente também tem que cuidar disso outra coisa são as doenças problemas como diabetes realmente hipertensão a pessoa tem que tomar o remédio da diabetes tem que tomar o hipertensivo antidepressivo ia falar agora desculpa eu ia falar não é isso então significa a gente tá pensando a mesma coisa paroxetina paroxetina derrubou acabou o libido nossa eu tô ótima da depressão só não transuma então ajudamos é o cobertor curto puxa vai falar com o psiquiatra olha melhorou muito só não tem uma relação tem que ter agora o marido ficou depressivo pois é aí o relacionamento o outro adoeceu eu melhorei mas tá dando tudo errado no meu casamento não sei o que tá acontecendo por quê? porque não tem mais vontade nenhuma pros homens também da mesma forma né e aí quando o homem ele começa a tomar o antidepressivo ele começa a ter problema pra ejacular e quando o casal não sabe disso aí já começam as neuras de novo ah é porque aí quando vai ter já não tem vontade de ter aí quando vai ter demora a ejacular e demora a ejacular a mulher fala porque também porque toda mulher quer trazer pra ela porque não me ama porque não me quer porque não me quer tá me traindo tem outra tem outra na jogada tá me traindo e o cara tá aqui pelo amor de Deus só tava deprimindo ai que tô tentando cuidar então são coisas que a gente precisa conversar e outra coisa importante que às vezes até a mulher ela não se dá conta porque assim existe toda essa questão do código gestalt né gestalt que fala assim que é a questão de meus olhos enxergarem linhas que me atraem então assim por exemplo gosto não se discute né tem mulher que ela vai ter um gosto vai olhar um homem mais fofinho mais gordinho aliás eu tenho uma amiga que é assim que gosta do gordinho ela falou assim não o tesão da minha vida deve ficar deitada em casa no final de semana e fazendo esse movimento na barriga do fulano tem gosto pra tudo mas não é o comum o comum não é isso né então muitas vezes a mulher ela não percebe também que a libido dela tá diminuindo porque ela casou com um homem que atraía ela e depois disso que aconteceu ele ia pra academia ele treinava porque ele tava na pista né então ele tinha que conquistar a mulher agora ele conquistou casou aí agora o que ele faz ele troca academia por toda quarta-feira churrascada pra assistir futebol com os amigos cervejada e como o aumento de peso ele é lento né ninguém ganha aumenta 20 quilos em um ano pode mas não é o comum é lento a mulher não vai percebendo que ela foi diminuindo a sua atração pelo seu homem por quê? porque ela tá ela tá ali sentada olhando o marido e ele já não traz mais aquela as formas dele já não ativam mais a parte límbica dela aquela coisa do desejo dela né isso é uma coisa importante pras mulheres também pensarem sobre isso e do recíproco é verdadeiro total óbvio do jeito que funciona com o cérebro feminino funciona com o cérebro masculino isso é legal por quê? já que a gente tá num canal vamos cuidar isso que você falou é muito interessante você falou assim tava solteiro na pista cuidava aí por que que quando casa para de cuidar por que que nós é obrigada a ficar com a cueca frouxa com aquele frecagado ali com aqueles buchos caindo pra fora mas você sabe que tem uma explicação pra isso a explicação é a seguinte preguiça o homem quando ele tá solteiro ele chega em casa ele abre a porta da geladeira não tem nada que presta pra comer ele vai pra cama quando ele casa aí ele chega em casa aí ele vai direto pra cama levanta o lençol nada de novo pra comer ele vai pra geladeira você não vou dar na cara dele aqui isso aí você não você nunca viu essa piada? não então eu pude trazer a piada velha aqui pra você você pode levar essa piada pro palco não vou deixar ela aqui mesmo gente mas aí eu costumo comparar o sexo com restaurante quando a gente tá solteiro a gente tem a habilidade de comer assim a possibilidade de cada dia comer num restaurante diferente um dia você come no japonês um dia você come num restaurante francês um dia você come num restaurante africano um dia você come no self-service um dia você come no quilão um dia você faz num restaurante requintado você pode comer onde você quiser não tem problema nenhum quando você casa o fornecedor é o mesmo o restaurante é o mesmo mas não precisa comer todo dia a mesma coisa a gente pode variar o cardápio montar diferente o prato é isso querido comer horários diferentes muda a louça dá a sua incrementada faz um jejumzinho intermitente se vira meu amigo mas o fornecedor é aquele ali entendeu o restaurante é aquele então a gente tem que se virar nos 30 ali com o que tem e aí era isso que eu tinha pra falar sobre isso bom em relação a essa questão que a gente tá falando do da libido do desejo da libido a gente falou sobre a parte fisiológica a gente falou sobre a parte dos traumas emocional e tudo e uma coisa que eu tenho que puxar a brasa pro meu lado que é o que eu levanto sempre é a questão da alimentação a alimentação ela define como o teu corpo trabalha como funciona né alimentação americanizada que a gente adotou é um tipo de alimentação inflamatória e por exemplo vamos falar de homens tá porque como você falou o homem é mais aparente a mulher não o homem tem um pênis ele tem que ter ereção a mulher consegue fingir que depois a gente fala sobre isso fingir fingir orgasmo fingir tudo o homem não consegue fingir a resistência insulínica que acompanha quem tem aumento de barriga gordura visceral barriga que hoje 62% da população brasileira tá acima do peso é um número também chocante né esse também chocante existe aí um predomínio de uma resistência insulínica que a maioria não sabe por quê? porque eles dosam glicose em jejum e a glicose tá ótima só que tá ótima porque o cara tá produzindo três vezes mais insulina pelo pâncreas e ele saberia disso se ele dosasse insulina em jejum com comitante a glicose em jejum né só que se ele dosar também é um problema por quê? porque alguns exames trazem um valor de referência muito distorcidos porque são médias estatísticas e como a população dá doente a insulina chega a ter alguns exames que falam assim o normal é de 2 a 25 uau de 2 a olha o range enorme né quando a insulina em jejum máximo é 5 que é o ideal quando você começa a produzir muita insulina você começa um processo inflamatório silencioso começa a aumentar a citocinas pró-inflamatórias interleucina 6 fator de necrose tumoral alfa um monte de citocina que faz o que? dificulta teu óxido nítrico de ser produzido ter a vasodilatação e aí você começa então até o pinto mole aquele meia boca né o borrachudo meia bomba chicletão maria mole aliás a gente pode interagir deixa aqui nos comentários pra gente saber qual é que é o nome que você dá pro meia bomba assim não que aconteceu com vocês a gente sabe disso amiga esse canal aqui só tem homem par mas vai que um amigo seu falou deixa aqui nos comentários só pra ser seu título de curiosidade até porque é um canal de gente que consome conteúdo de saúde então são todos viris com ereção é isso eles dão 5 ou 6 na mesma noite é o que eles falam gente é meu público é esse você sabia? aos 80 anos os caras estão lá eu vou falar pras minhas meninas acompanhar esse público masculino aqui já deixa no status também vai dar match entendeu a cidade onde mora que eu vou falar pra mulherada vir pra cá vamos casar esse povo aqui gente vamos abrir um site de encontro então isso é muito importante alimentação né que as pessoas não tem muito essa noção assim de que comida inflamatória pode atrapalhar falei da ereção mas isso gera uma neuroinflamação também o intestino que tá em estado inflamatório ele gera uma uma quebra da barreira hematoencefálica isso leva uma neuroinflamação e tudo é límbico né o sexo ele passa pela parte límbica o orgasmo é límbico e aí você pode ter essas alterações por conta de uma alimentação inflamatória olha aí ó mais uma coisa pra gente falar aqui uau 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 amanhã você vai na minha peça você vai entender uau vou tem um uau tem um o uau salva relacionamentos impressionar não ele só salva relacionamento e essa parte do fingir da mulher fingir e fingir orgasmo isso não existe eu acho é que eu acho que isso é muito difícil é igual chapéuzinho vermelho existe infelizmente existe e aí vamos lá do lado da mulherada eu Kátia Damasceno o que que eu acho fingir orgasmo é burrice de verdade primeiro entre as mulheres o povo vive defendendo a sororidade o que que é sororidade são as mulheres que apoiam mulheres então não finge orgasmo minha filha porque o cara tem que saber que ele come mal entendeu se você finge você vai distribuir mercadoria estragada no mercado cadê a sororidade com as amigas não pode tem que falar vamos melhorar esse desempenho aí querido porque se finge é ruim pra todo mundo o cara vai continuar fazendo ruim vai continuar fazendo errado se você tá dentro de um relacionamento e continua fingindo pra que que o outro vai se dedicar e melhorar se você fingiu e ele acha que do jeito que ele tá fazendo errado tá bom não faz o menor sentido na vida fingir orgasmo o menor sentido e gente a gente precisa entender que tá tudo bem não é toda relação que você tem que você tem que ter orgasmo às vezes você tá ali só pra dar aquela distraída aquela divertida mesmo sabe eu acredito que não dá pra gente fazer por obrigação de forma alguma isso daí não mas pra que fingir não tá afim de fazer não faz agora também não dá pra não querer fazer sempre né minha filha porque tem alguma disfunção tem alguma disfunção aí nesse momento porque o saudável o natural de um corpo saudável é ter vontade de ter relações sexuais porque faz parte da vida do mesmo jeito que o coração bate que o rim filtra ali o sangue todinho a nós os órgãos genitais ele exige essa sexualidade por quê? porque nós fomos criados pra uma coisinha só pra isso que a gente tá na terra e que só tem um jeito de reproduzir que eu sei até hoje não tem alguns agora quase não é mais assim tá? só pra te contar agora é FIV tudo é FIV tudo é FIV tudo é fertilização em vitro óvulo congelado ah mas as mulheres tão inflamadas os homens tão inflamados que de jeito normal não nasce mais porque tão tudo com hipotireoidismo subclínico ah então eu acabei de descobrir que eu não tô inflamada quatro meninos é se não foi por FIV você tá ótima eu vi tudo uma pimbada vem menino eu falei mas gente como é que pode essa pessoa ser fértil desse jeito sinal que tá com uma boa alimentação mas também não tá obesa não tá fazendo parte dos 62% da população que tá em sobrepeso vamos falar do fingir orgasmo muitas mulheres fingem e fingem por diversos motivos às vezes porque é ruim mesmo ela não tava afim de gastar saliva com o cidadão ah vou fingir porque acaba logo esse negócio e eu me livro desse negócio aqui mesmo e isso é uma coisa impressionante é um é até maldade o que eu vou falar aqui agora mas é uma artimanha um artifício que a mulher tem na mão que se a bicha for boa o caboclo nunca vai saber que ela fingiu não nunca se ela for pompoarista então amor esquece até contrai na hora espreme bem nossa meu amor a xerolane faz coisas que o homem duvida uma xerolane bem treinada ela chupita ela dedilha ela ordenha ela trava ela suga é um liquidificador ambulante aquilo mas dá pra fazer porque você tem força você consegue treinar musculatura mas se é minha aluna eu sempre digo não precisa fingir não tem a necessidade vai fingir porque fala conversa bato sempre nessa tecla mas como a gente sabe qual que é a diferença do homem pra mulher e essa é uma grande dúvida acho que vale a pena a gente conversar sobre isso do ponto de vista até fisiológico o que é um orgasmo fisiológico pra que as pessoas entendam e por que que é que as mulheres fingem pra gente chegar no final da história porque ela não tem conhecimento ela só quer encortar o sexo mesmo às vezes ela tá cansada só quer ir dormir então ela prefere fingir sabe e se livrar logo daquilo ali mas é como eu disse ninguém ganha nada com isso então eu 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 condeno fingimentos e às vezes você pode só ir namorar pra namorar pra se divertir o outro foi gozou você fala não pra mim já tá bom gatão pode dormir tranquila só amanhã a gente se resolve por aqui e tá tudo bem não precisa sexo não tem que ser cobrança não é aquele negócio de que transou tem que ter orgasmo transou tem que ter orgasmo transou tem que ter orgasmo não você já foi pra Disney e não foi em algum brinquedo você não precisa todos os brinquedos todos todas as vezes você fez um 3, 4 tá bom não você escolhe a montanha russa que você quer ir a bacana vai naquela se você quiser repetir você repete mas não precisa todas as vezes que vai lá fazer todos os brinquedos não você tava afim a vida você tava afim de ir no carrocel só passear na xicrinha que roda e deu pra mim tá ótimo por hoje e assim é o nosso corpinho tem dia que a gente tá com vontade tem dia que não tá com vontade e tá tudo bem o problema é quando a gente não tem vontade sempre aí a gente começa a ter alguma disfunção ali naquele corpo porque a gente tá aqui pra poder reproduzir então é funcional ter atividade sexual fazer sexo é funcional tava falando a respeito do orgasmo explicar pra galera o que é um orgasmo eu vou explicar do meu jeito simples e aí depois você entra com o seu todo conteúdo técnico e as palavras lindas maravilhosas aí que você usa o que é um orgasmo o orgasmo ele é uma resposta a gente tem um estímulo em alguma parte do nosso corpo esse estímulo ele vai pro cérebro via aí as células referentes que vão pra cá chegou aqui e processa na hora que processa vai subindo uma informação e aí eu falo no braço que a gente tá mostrando mas ela pode vir de qualquer lugar pode vir do canal vaginal do clitóris da região anal do mamilo do dedão do pé gente você estando entregue ao momento o orgasmo ele pode vir de qualquer nossa senhora de um sexting que você tá aqui só mandando mensagem trabalhada na imaginação aperta e solta quando você ver foi delícia voltando pro orgasmo aqui então tem um estímulo vai uma informação via é aferente é acertei tá vendo vai uma informação via eferente o cérebro traduz aquela informação do tipo assim ó cérebro tá acontecendo um babado legal lá embaixo te prepara aí porque estão chamando a gente lá embaixo o cérebro manda uma resposta primeiro essa resposta vai ser uma resposta adrenérgica a gente vai ter taquicardia a pupila dilata o coração bate a respiração fica ofegante a musculatura vai se contraindo como um todo depois a gente tem uma resposta de endorfina de serotonina é o momento do relaxamento vem a brade cardíaca o coração volta aí tem aquele relaxamento todo então o orgasmo é isso a gente é que complica teve um estímulo foi uma informação voltou uma resposta e essa resposta vai ser primeiro contração um pico de adrenalina depois um pico de endorfina acabou é isso não tem muito segredo só que muitas e muitas e muitas pessoas e aí não é um privilégio das mulheres muitos homens não sabem quando a mulher teve um orgasmo pior frase a frase mais broxante pra mulher na vida é uma mulher broxa broxa pode broxar no final pode broxar no final mas ela broxa porque ela broxa pra próxima relação é o que você gozou porra meu amigo se tu não sabe é porque tu mandou muito mal na cama meu amigo eu dei todas pistas pra você como assim tu tem que perguntar pra verificar e tem que sei lá vai votar e tem que fazer não prestou atenção nos sinais todos que a gente deu ora onde já se viu então por que que é diferente porque o homem quando ele tem um orgasmo ele deixa um vestígio que a ejaculação tem um gozo tem um produto o pênis é externo sai um troço de lá de dentro deixa um vestígio líquido não tem como ter dúvida ele deixa um rastro literalmente o da mulher é interno quando incha é pra dentro o coitadinho do clitóris que já é pequenininho ele tenta mostrar a cabecinha dele ali pra fora porque ele é um órgão que vai todo ali pra dentro do canal vaginal ainda inclusive tem uma discussão bem interessante fala que todo orgasmo é clitoriano né porque até quando você penetra a vagina você tá estimulando o clitóris é nesse aspecto eu acho que tá tudo certinho e aí a mulher além de ser interno ela não deixa um rastro ela não deixa um vestígio não sai um líquido tem algumas que deixam algumas e por isso que as as mulheres se cobram porque elas veem filme pornô não é só elas os homens também cobram muito você sabe qual a porcentagem de mulheres que tem aquele jato que sai da mulher que é o squirting né qual a porcentagem de mulheres que tem aquilo fisiologicamente naturalmente no mundo 10% é muito ainda achei que era menos 10% você pode reparar a atriz é sempre a mesma é sempre a mesma não são todas eles escolhem aquela que tem essa capacidade não são todas não são todas são algumas atrizes que conseguem fazer isso entendeu aí viu aquela vez uma vez e acha que pra ter orgasmo é só se for daquele jeito não a nossa lubrificação ela é interna o nosso desejo a nossa excitação tudo da mulher é interno então entendam o orgasmo dessa maneira teve um estímulo teve um pico de excitação foi uma informação e volto contração relaxamento e a intensidade também muda eu falo tem orgasmo orgasminho orgasmão tem dia que você tem aquele orgasmo meu amigo eu falo isso é difícil dar conta nem pegar o copo d'água ali do lado não dá que as pernas tão meio bamba ainda tem dia igual treinar agachamento saiu com a perna que não fica em pé não fica mas não serve pra nada e aí tem orgasmo não que é aquele orgasminho você fala que gostosinho dá uma viradinha e dorme bonitinho e tá tudo bem então tem orgasmos e orgasmos tem mulher que fala bem assim ai mas é porque eu tava me tremendo inteira eu falo minha filha isso é Parkinson ou era frio ou frio sei lá porque a minha amiga tem isso a minha amiga tem aquilo então quer comparar o orgasmo de uma pessoa com de outra não vai comparar o seu com você mesmo vai conhecer como é que o seu corpo funciona vai entender como é que é e aí por não ter um vestígio as próprias mulheres elas tem uma dúvida muito grande sobre se teve ou se não teve um orgasmo porque pro homem tem vestígio sai um negocinho de lá a mulher não tem e isso gera uma dúvida muito grande então dica pra mulherada vai lá deu aquela contração e deu aquela relaxadinha beleza é no seu nível é no seu tempo e a dica é teve o primeiro permita-se sentir uma coisa eu sou uma estudiosa do comportamento humano eu gosto muito uma coisa que eu tenho percebido com as mulheres que tem dificuldade em ter orgasmo é que quanto mais controladora essa mulher é maior a dificuldade dela em ter orgasmo porque ela tem uma necessidade tão grande de ter controle que o orgasmo é aquela hora que você fala você perde controle sobre aquilo você não sabe o que vai acontecer aquela hora que você está lá no pico da montanha russa e você não sabe se ela vai descer se ela vai subir se o carrinho trava se o carrinho não trava desce e como é que vai ficar minhas emoções e o cabelo como é que eu vou ficar muito louca o looping o looping é o segredo é o auge imagina que você tem uma montanha russa que você só vê a subida dele sabe aquelas que a gente vai você falou da Disney e que a gente vai nas Space Mountain e aí é tudo escuro é isso então você não sabe o que é que vem dali pra frente você vê e consegue ser pior porque você vê o carrinho na hora do segredo você vê o carrinho subindo 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 e aí na hora que ele vai descer fecham o caminho você não sabe se ele vai descer se ele vai continuar subindo se ele vai fazer looping se ele vai pra frente se ele volta pra trás você não sabe isso é o orgasmo você não sabe o que vai acontecer é um descontrole total é uma entrega total por isso a famosa frase relaxa e goza porque se não relaxar não vai gozar aliás essa é a frase da mulher né a do homem é goza e relaxa se tiver relaxado não goza é o contrário é o contrário inclusive isso é um comportamento bem que difere o homem e mulher depois do orgasmo né e eu já até agora eu não me lembro explicar a fisiológica eu já li até um artigo que mostra que o homem depois do orgasmo sente sono sim e a mulher não sim que também tem muito do que você falou do tempo de recuperação também mas não é só o tempo é a questão do mecanismo de recuperação de ATP do homem é um mecanismo que causa ah lembrei é porque ele vai ATP né adenosina trifosfato aí vai de ATP pra ADP de ADP pra MP que é o adenosina monofosfato e aí a adenosina depois vira adenosina e a adenosina na fenda sináptica lá do cérebro ela é o sinalizador de que acabou a energia e tem que dormir pra construir mais ATP então o homem faz isso né e a mulher ela não chega na adenosina ela fica ali no AMP e tal e por isso que ela não sente esse sono que o homem sente e ela não entende o homem ela não entende né não aí a não ser o que fuma né que aí tem a fase do cigarrinho antes de dormir acabou fumar um cigarrinho mas a natureza ela é muito sábia não adianta numa relação sexual o homem ele faz mais energia física do que a mulher por mais que a mulher seja trabalhada no agachamento ou aqui que ela ficou por cima que ela dominou não sei o que não sei o que não sei o que raras vezes a mulher faz mais esforço físico do que o homem então a natureza ela é sábia ela coloca o homem pra poder ir pra caça vai pra natureza caça corre depois que ele correu atrás da caça o que ele tem que fazer ele tem que deitar que é pro sangue espalhar no corpo como um todo na hora do sexo é do mesmo jeito então ele tá numa atividade física intensa ele tá numa parte de exercício físico muito intensa teve um orgasmo já vai aquela informação pro cérebro e além de toda essa questão ainda tem a questão hormonal sim porque nesse momento pós-sexual o aumento de um hormônio que é um hormônio que ajuda ali a dar uma deitadinha que dá uma vasodilatação nas extremidades porque porque tem que dar aquela letargia porque pro sangue voltar pra extremidade porque o sangue tá todo concentrado no órgão rola né não no coração também que tava trabalhando bastante aí nesse momento gente então é é fisiológico isso ele dá aquela deitada e ele dá aquela apagadinha aqui que é pra poder o sangue voltar pras extremidades por isso que eu falei dos 15 minutinhos aí ele precisa de um pouco mais de tempo realmente dá um tempo então você dá um tempinho deixa ele se recompor depois vem mais a brincadeira continua o pessoal tá aqui me cobrando porque a gente tá com uma promoção inclusive assim inclusive eu não sei porque que a gente não lançou uma camiseta especial sobre sexo devia ter feito uma linha porque nós temos um canal aqui a gente bota as camisetinhas do canal do youtube e até o dia até o final deste mês de outubro a gente tá com promoção de 20% nas camisetas mas daí continua destinando parte da verba pras entidades lá né tudo igual normal que a gente destina um pouco do que a gente arrecada pra ajudar instituições carentes e este mês agora este mês não esses poucos dias né hoje é dia 24 até o final do mês aqui de outubro a gente tá com um cupom que é o olapessoal20 cupom de 20% de desconto e também eu tenho que agradecer o pessoal da Pro Hub porque assim quando eu ia te trazer aqui hoje eu sempre gravo num estúdiozinho menor mas daí eu falei gente uma mulher do tamanho da Kátia ela tem que vir pra uma sala maior mulher pequenininha gente mas sabe como é que você determina o tamanho de uma pessoa é da sobrancelha pra cima aprendi isso uma vez com um paciente meu achei lindo né nível de inteligência tá aí ó elogio ao vivo aqui maravilhoso então obrigado ao pessoal da Pro Hub que me permitiu a gente usar um estúdio maior que você merecia merecia não merece e vamos voltar ao papo que tá bom demais vamos falar sobre não e vamos só deixar bem claro que hoje é sábado hoje é sábado galera tá trabalhando no final de semana e galera dedicada valeu mesmo tudo porque falei assim gente eu vou trazer aqui a maior concorrência da Rede Globo hoje vamos falar sobre fantasia vamos porque acho que é uma coisa também assim que você deve trabalhar muito nos teus shows no teu canal e ao mesmo tempo volta pra aquela mesma situação que eu trouxe antes que é o a questão da mulher ter um pouco de ela até polida em relação a isso a trazer pro parceiro o homem ele é mais pervertido do que a mulher né estatisticamente a gente sabe disso claro que não é uma regra né mas existe justamente por uma criação a menina é criada desse jeitinho aí que ela não pode falar de sexo ela não pode se permitir fazer coisa diferente e tal e quando você fala de um que lá no teu no teu show tinha um casal de 75 anos se eles ainda tem essa vida sexual ativa duas coisas a gente sabe que são importantes uma delas é o Viagra e a outra coisa é fantasia nada ele tá todo trabalhado nos exercícios do vigor masculino lá e eu não esqueço o nome dele Rômulo olha aí o Rômulo agora vai ter fila Rômulo eu vou te levar internacional aqui Rômulo agora porque depois podcast aqui Rômulo e Ana você tem certeza que você vai fazer a Ana vai ficar brava a Ana tá mó feliz você pode divulgar pode fazer propaganda do Rômulo Rômulo tá felizíssimo que ele falou assim Ana é só eu encostar nela que ela acende rapidinho eu falei Ana tá dando show nas novinhas Ana maravilhosa então um casal muito bonitinho assim e eu falei exatamente isso tem que ter uns negocinhos diferentes falei Ana no meio da peste já experimentou aí com a careca de Rômulo e passa um gel nessa careca e taca ali xerolânea que é os cabelos quando tá nascendo aqui ó ficou maravilhosa com a cabeça que vai raspar escorrega ela nunca eu falei 30 anos depois ainda tem uma novidade aqui pra vocês Ana olha que coisa maravilhosa e é sobre isso sabe então fantasias vamos lá fantasias é um ótimo tempero pra gente colocar dentro dos relacionamentos sempre 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 cuidados apenas aí né eu sempre falo assim ó tudo que é o combinado não sai caro ditado antigo esse daí né o combinado não sai caro então vou fazer um negocinho diferente dá uma avisada pro parceiro pra parceira não chega em casa igual tantas vezes já ouvi história eu já escutei de um tudo nessa vida a mulher vai se veste bota uma fantasia olha páscoa e natal são os dois piores períodos do ano para gafes sexuais é uma coisa impressionante a mulher quer se fantasiar de coelhinha e tá tudo certo olha que uma vez teve uma você falou que de médico todo mundo tem um pouco então no caso a louca pegou botou a cenoura na boca e entrou no quarto botou o boy sentado e entrou pulando de coelha é como é que não rir de uma situação dessa gente qualquer ser humano ia pra quem entrar com a cenoura pulando sem avisar nada porque as vezes você avisou a coelhinha vai te buscar hoje não sei o que deu uma preparada o legal da fantasia é sempre esse dá uma avisadinha dá uma deixa porque tem gente que pega rápido tem casais que gostam então quando um vai preparar uma coisa pro outro é só de dar aquela avisadinha hoje vou preparar um negocinho diferente o outro já sabe mas quando é a primeira vez que você vai fazer quando não faz parte da rotina sexual daquele casal usar uma fantasia e tal avisa avisar mas não é pra avisar assim ai mas Kátia se eu avisar não é mais surpresa então isso é uma das coisas que eu digo que pode dar errado na cama homens e mulheres funcionam em velocidades diferentes mulher a gente é mais rápida a gente é mais ligeira a gente pega as coisas no ar o homem ele é mais devagar porque o homem ele é mais concentrado ele é mais focado ele é mais uma atividade de cada vez isso ai também é pré-histórico é uma atividade aqui assim e eu até falo eu admiro essa virtude nos homens nenhuma mulher no mundo tem a capacidade de foco e concentração que um homem tem não tem o cérebro do homem é processual o da mulher é multifatorial aqui dentro tanto é que no nosso corpo caloso no corpo caloso feminino tem mais conexões neurais do que no corpo caloso masculino nós temos mais conexões porque o hemisfério direito e o esquerdo eles estão mais conectados trocando informação mais tempo o homem é mais uma de cada vez aqui eu falo eles são ótimos deu uma função ele funciona então foi preparar uma coisinha diferente dá aquela avisadinha fala pro bai hoje fazer um negocinho diferente te preparo e pronto avisou que tem uma gracinha diferente não precisa falar o que é hoje ardez a nove horas farei um striptease favor confirmar presença não precisa ser desse jeito mas dê uma deixazinha de que vai acontecer alguma coisa porque ai o outro tem até a chance de se preparar também de não ser pego totalmente de surpresa assim então quando a gente fala de fantasias eu acho interessantíssimo e ai cada casal vai ter a sua o que a gente tem que tomar cuidado quando é fetiche e o que que é um fetiche é quando a pessoa ela tem uma necessidade sexual ela só tem um estímulo ela só desperta o desejo sexual mediante alguma parte específica do corpo ou objeto e toda ontem eu assisti um vídeo incrível de Harvard sobre o que que é um vício é um bonequinho que ele vem toma um tipo um suquinho amarelo ai ele fica muito feliz muito feliz no instagram no instagram você viu eu achei aquilo incrível eu achei aquilo cada vez precisa de mais 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 e o bonequinho tá se machucando se lascando todinho e daqui a pouco ele tá tomando um suquinho amarelinho e já não tá mais resolvendo a vida dele fetiche tem que ter esse cuidado eu não sabia que tinha diferença entre fantasia e fetiche tem fantasias e fetiche 50 tons de cinza o cara lá o que que é aquilo é um fetiche fetiche porque tem objetos né ele só consegue ter excitação se tiver o objeto se tiver o quarto vermelho se tiver os chicotes ali é um SBDM a gente vai tem o sadismo porque ele é um sádico ele gosta de impor o sofrimento e aí ele tem uma pessoa que precisa ser ali o masoquista que gosta de sofrer de passar de receber quando junta os dois tá tudo certo amor vai dar certinha sobre isso problema é quando um quer e o outro não quer aí a gente tem treta no relacionamento agora se os dois querem meu amigo tranca a porta vai ser feliz que ninguém tem nada a ver com isso que você faz entre quatro paredes se alguém sair vivo tá tudo certo não os dois tem que sair no caso se alguém não sair a gente tem um problema igual aquele clube da luta clandestino só para quando morrer um daí tá errado tá alguma coisa errada então todo mundo saindo do vivo é feliz tá tudo certo entendeu tá tudo combinadinho gente eu quero dar as tacas e a mulher eu quero receber as tacas ou então o contrário que aí a gente tem a dominatrix e os submissos tem os caras que contratam as mulheres pra dar taca neles olha tem de um tudo nesse universo entendeu tá satisfeito tá feliz tá todo mundo feliz vamos embora que vai dar certo problema é quando começa e aí quer ver ó eu até escutei uma história recente sobre isso a podolatria fetiche em pés beleza manda foto do pezinho acha bonitinho daqui a pouco o cara quer chupar o dedo lamber o dedo beleza a mulher tudo bem daqui a pouco essa menina que me mandou a mensagem eu comecei a ficar preocupada porque outro dia recebi algumas amigas aqui em casa e aqui em casa a gente tem o hábito de entrar sem sapato então minhas amigas deixaram daqui a pouco eu fui ver meu marido ele estava cheirando e lambendo o sapato de todas as minhas amigas devo ficar preocupada devo ficar preocupada por quê? porque ele vai tendo aquela necessidade de cada vez mais e aí nós temos fetiches tranquilos e temos fetiches bem os fetiches eles são parafilias né e a parafilia ela tem que ser tratada um fetiche que já está num nível que a gente não consegue regular e aí como é que eu sei que é ou não é Kátia a parafilia ela começa a ser um problema todas as vezes que começa a impactar a vida social e pessoal de saúde de danos físicos e morais para a própria pessoa e para pessoas que estão perto dela então por exemplo vício em masturbação vício em pornografia digital masturbar pode? pode tá tranquilo tá tudo certo o que que não pode? você fazer aquilo ali 20 vezes ao dia deixar de ir trabalhar para poder ficar assistindo vídeo na internet mandar mensagem para o seu chefe dizendo ai hoje eu estou muito mal estou com dor de cabeça não posso ir trabalhar e não tem nada disso só para poder ficar em casa ou seja ou fazer em público também não pode o que é pior né mas tem tipo de parafilia que é assim de homens que se excitam em transportes públicos e aí ele tem aquela necessidade de esfregar na mulher ali não consegue controlar isso é uma parafilia essa pessoa precisa de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico tem que muitas vezes entrar com medicação a gente ainda não sabe realmente quais são as origens das parafilias mas já tem alguns estudos mostrando aí que há algum desequilíbrio hormonal no eixo neuronal ali da pessoa então vai entrar com antidepressivo eu não gosto muito de entrar nesse assunto que eu acho ele muito pesado mas por exemplo a pedofilia é um distúrbio entendeu? porque porque se envolve uma criança meu Deus que não tem defesa nenhuma mas a pessoa o doente porque isso é um doente da mente o doente mental muitas vezes ele não consegue controlar eu até assisti uma cena de um vídeo uma vez que me deixou chocada o rapaz o cara ele tem o transtorno da pedofilia e aí ele começa a fazer autoflagelação nele mesmo porque ele sofre internamente com aquilo sabe? então as parafilias elas precisam ser sempre acompanhadas fez mal para você para o seu próprio corpo físico que tem gente que se corta que se machuca está fazendo mal para o corpo físico ou moralmente emocionalmente do tipo está atrapalhando as atividades diárias não está indo trabalhar não está tendo mais relacionamento com pessoas não está convivendo a comunicação não está acontecendo com pessoas ali no âmbito social atrapalhou o social pede ajuda pede ajuda a gente acabou de sair aí de um setembro amarelo então doenças emocionais qual é o cuidado para não se tornar uma parafilia então ah eu tenho um fetichezinho em couro está tudo bem está tudo certo agora eu só consigo me excitar se a minha parceira tiver bota de couro se ela não tiver bota de couro eu não consigo nem ter ereção vamos dar uma olhadinha para isso daí porque isso tende a ir piorando então as fantasias elas são super saudáveis elas são super tranquilas está todo mundo sabendo está todo mundo combinado começou a causar algum tipo de lesão física corporal mesmo que mínima para a pessoa não eu vou falar um negócio que os ambons se contorce aqui tem caras que adoram levar chute nas bolas pagam para levar imagina isso o chute é nas bolas mas imagina não dói é o lugar que não dói caralho é o lugar que não tem quase dor nenhuma nenhuma tão normal isso aí pior que eu já ouvi eu já ouvi falar disso já existe tem dominatrix que são as mulheres que dominam que são pagas para isso e o cara paga e assina termo assina contrato tem palavra-chave lá de socorro se eu falar microfone vermelho separa tudo não adianta falar para porque para todo mundo vai falar então você tem que falar lá mesa de madeira tem as palavras então tem todas as regras começou a interferir no comportamento social ali do ser humano liga um alertinha para isso daí e é como eu falei uma parafilia é um distúrbio mental todo distúrbio mental tem que ser tratado e quem é que trata é o psiquiatra e o psicólogo vamos embora está tudo certo é só olhar para isso não dá para ignorar é porque existe uma linha não tão tênue entre a questão de doença mental e de uma fantasia é como tristeza e depressão todo ser humano tem tristeza agora depressão a gente tem que olhar agora estou muito triste como é que eu vou saber como é que eu não vou saber vamos pedir ajuda vamos conversar com alguém tem profissionais para isso estou muito triste recorrentemente há muito tempo vamos dar uma olhadinha sabe então vamos conversar sobre com os profissionais adequados e pode ser que seja pode ser que não seja às vezes você só levar um pé na bunda mesmo e vai ter que ficar triste mesmo meu amigo faz parte do jogo faz parte da vida ali entendeu todo ser humaninho vai levar um pé na bunda ou vai dar o pé na bunda geralmente a parte que dá o pé na bunda sai mais tranquila da relação mas a que leva o pé na bunda o mundo acaba nossa senhora e outra aquilo ali a dor emocional ela tem no nosso cérebro a mesma mesma representação ela vai doer exatamente no mesmo lugar onde dói a dor física então quando você está tem a síndrome do coração partido quando você está sofrendo de amor o cérebro registra como se fosse uma dor física uma isquemia vai doer fisicamente aquilo ali então a gente não pode julgar dor emocional porque a física se eu bater a perna bem ali quebrar tem um gesto todo mundo está vendo que eu engessei que aquilo deve ter reduído muito a emocional não tem como então a gente não consegue medir a dor do outro só aquela pessoa sabe falar a respeito da dor dela e essa dor tem que ser respeitada mas ela tem que ser olhada tratada foi só um pé na bunda foi o que minha filha quanto tempo você precisa para sofrer essa dor desse pé na bunda aí não sei porque tem gente que fica 5 anos 10 anos está louca não é assim vamos lá 30 dias chora se acaba libera a gente para comer doce nessa época vai doutor libera um sorvetinho aí aí vem o chocolate fenil etilamina as pessoas vão no chocolate para dar aquela calmada não dá meu amor imagina a gente levou um pé na bunda não pode tomar um pote de sorvete é só 30 depois a gente volta para a dieta libera nós por favor vai se acabar vai sentar na frente da Netflix põe essas lágrimas tudo para fora mas bota um prazo ali eu vou sofrer igual uma louca condenada 30 dias depois eu saio da minha caverna aqui 15 dias 10 dias 7 dias uma semana mas não dá para sofrer um ano até porque um ano comendo sorvete depois você não encontra outro namorado não não aí não dá fora do jogo não dá não dá não dá vai sofrer malhando estou sofrendo faz agachamento cada lágrima que você der medita faz yoga treina ó você vê toda vez que lembra 5 barpia aqui pronto no instantinho bota endorfina dentro do corpo vamos embora e essa é uma dica legal às vezes a galera está assim ai Kátia mas eu terminei um relacionamento estou sofrendo muito olha que estão ligando para a gente terminei um relacionamento estou sofrendo muito o que eu faço uma das coisas que a gente deve deve fazer realmente é o luto né 5 etapas do luto tem que curtir aí essa fasezinha do luto mas não dá para viver eternamente de luto né então a gente tem as 5 etapas do luto primeiro a negação porque que ele me deixou porque que fez isso mas eu era uma pessoa tão boa não sei o que aí vem a barganha não porque se você voltar comigo eu prometo mudar é a fase da negociação a terceira fase e vamos lá negação barganha gente esqueci vai cola aí que está gravado dá para a gente gravar negação barganha aí a última é a aceitação negociação negociação é a barganha negociação é a revolta raiva terceira é a raiva peraí é isso então vamos lá primeira fase a raiva é a segunda primeira é a negação porque que acabou comigo não podia ter feito isso porque eu era uma pessoa tão boa aí depois vem para a raiva é aquele infeliz também não sabe o que está perdendo ele vai ver só porque agora ele é um inútil ai por favor se você eu prometo que se a gente voltar eu vou mudar a terceira fase a fase da barganha a fase da negociação aí vai para a quarta fase a fase da depressão e acabou mesmo não tem jeito acabada minha vida acabou e entra na quinta fase que é a fase da aceitação tem gente que vai passar por isso tudo em um dia só tem gente que vai precisar de um pouco mais de tempo para poder elaborar esses sentimentos aí dentro mas não dá para passar dez anos fazendo isso gente a vida anda né então escolhe ali um tapazinho para você uma semana dez dias quinze dias eu sugiro nunca passar de mais de um mês porque senão o negócio começa a ficar muito preocupante coisas boas que a gente pode fazer primeira coisa já que a gente está num canal de saúde aprender coisas novas todas as vezes que você aprende coisas novas você faz conexões novas dentro do seu cérebro se ativa ali os seus neurônios para eles criarem novos caminhos curso de inglês vai fazer um curso de inglês vai fazer curso de qualquer coisa gente vai fazer curso de inglês curso de pompoarismo vai fazer meu curso de aperta e solta vai fazer curso de culinária vai fazer curso de bordado de crochê vai fazer um curso novo para criar novas conexões segundo cria novos relacionamentos novas amizades quando a gente termina um relacionamento principalmente se é de longo tempo nós temos amizades parecidas então vamos supor o nome do meu marido é Robson a Kátia e o Robson tem o Samuel de amigos você é um amigo como o nosso então toda vez que eu saio com o Samuel eu vou lembrar do Robson ou o Samuel vai soltar alguma coisa informação não porque aquela semana eu saí com o Robson puta já cagou com a vida da Kátia eu sabia que ele já estava saindo então ele já me esqueceu ele já sabia sabe amizades novas então quando você está dentro de um curso estudando alguma coisa você cria amizades novas isso também é importante e uma terceira coisa que funciona muito muito quando a gente cria aí a gente vai falando neuronal né aqui a gente tem conexão nervosa nova aqui quando a gente tem amizades a gente está botando ocitocina nova dentro do nosso corpo ocitocina ela dá uma calma ela dá uma paz porque são novas conexões que a gente está fazendo e terceira coisa é a gente me perder dentro do meu porque eu estou falando que eu sou melhor ao vivo eu não tenho essas falhas assim lembrei e a terceira coisa é a atividade física porque quando você faz atividade física não adianta não tem ser humano que faça 10 burpees e continue deprimido você até fica depois que ódio você vai trabalhar ali na força do ódio na força do agachamento na força dá a força que você está fazendo naquele momento o corpo tem que concentrar naquela atividade física então vai fazer uma atividade física que te dê prazer tem que dar prazer não vale fazer uma coisa que você tem raiva ranço ódio mortal e já te prepara para arrumar um namorado isso vai te preparar gente vai preparando o shape para o próximo uma coisa maravilhosa porque quando a gente pratica atividade física o nosso corpo ele vai produzir testosterona produzindo testosterona testosterona ela dá a mãozinha ali para os hormônios do bem os hormônios da alegria para as dopaminas para as adrenalinas para as endorfinas ela ajuda a gente é um hormônio que taca a gente para cima testosterona a pessoa que está com excesso de testosterona não é uma pessoa deprimida não é uma pessoa triste agora pega a pessoa sem libido como a gente já falou aqui não tem uma gota de testosterona na vida a pessoa está apática a pessoa não fica em pé as pessoas elas fazem uma associação errada da testosterona como se fosse só algo relacionado ao sexo mas modula neurotransmissor melhora essa condição de alegria bem estar felicidade sono pressão a testosterona modula a pressão modula controle glicêmico previne de Alzheimer tem um livro doutor Abraham Morgan Stellar que ele publicou pela editora de Harvard chama testosterona for life e a capa do livro não é um homem é um casal mostrando ali todos os benefícios para homens e para mulheres mas falando em livro você tem um livro né tem um livro eu vou fazer não adianta eu falar para você aqui que eu já li eu vou mentir aqui por favor não eu não li o teu livro vou mandar para você de presente obrigado vou reservar para ser minha leitura das férias é gostoso para ler um livro desse de férias e não durante o ano mas eu estou curioso porque você fala sobre esses assuntos no teu livro o que é o teu livro meu livro eu dividi ele em quatro partes a primeira parte é uma autobiografia eu escrevo ali um pouquinho da minha história porque eu trabalho muito a questão da autoestima e a minha história de vida eu falo se eu estou viva se eu dei conta qualquer ser humano dá conta é para chorar as pessoas vão chorar você manda junto uma caixinha de lenço não podia mas são poucas páginas é só a introdução é uma choradinha é uma choradinha que você fala assim nossa ela é gente como a gente é tipo isso entendeu então eu faço ali essa primeira parte e aí eu divido o livro em três partes uma parte falando sobre autoestima uma sobre relacionamentos e uma sobre sexualidade que não podia ficar de fora de jeito nenhum então eu acho que é o tripé para a gente poder para as mulheres principalmente para o ser humano como um todo para a gente poder se conhecer e estar bem com a própria vida se você está bem com você mesmo você consegue estar bem com o outro eu digo assim eu tenho uma frase que é assim quem transa bem não enche o saco de ninguém é a frase da minha vida olha aí Adriana uma camiseta uma camiseta porque transa bem não enche o saco de ninguém porque a pessoa que ela transa bem ela está com endorfina ela está com dopamina ela está com a testosterona lá em cima ou seja só hormônio bom nesse corpo ela não vai perder o tempo dela enchendo o saco dos outros a pessoa que acabou de ter um orgasmo ela não vai ter briga no trânsito ela não vai encher o saco dos colegas na reunião de condomínio não vai ela está vendo a vida colorida aqui assim então para esse tripé dar certo primeiro autoestima e autoestima é o que? é a estima que nós temos de nós mesmos o que que é a estima? quando a gente fala assim estimo melhoras eu desejo melhoras então autoestima é como eu desejo que as coisas aconteçam para mim como eu me vejo o que que eu desejo para mim? é autopiedade é autoflagelação é ficar me botando no papel de vítima gente isso não leva a gente a lugar nenhum aliás até leva porque a gente sabe que tem um ganho secundário a vítima sempre tem um ganho secundário mas eu falo assim a vida da gente ela é como um filme você pode ser a protagonista ou você pode ser a atriz com adjuvante a vida ela vai passar e você vai ter que vivê-la eu prefiro viver a minha vida escolhi viver a minha vida como a atriz principal e que ganha Oscar no final com direito a trilha sonora e tudo mais sabe então a gente tem que se impor diante da própria vida para isso nós necessitamos ter estima então a gente precisa se conhecer e a gente só se conhece ao longo da vida olhando para os nossos próprios defeitos para as nossas próprias virtudes para o nosso conhecimento como eu disse eu sou uma conhecedora e uma estudiosa do comportamento humano e começa comigo mesma depois eu falo de relacionamento porque não adianta só eu estar bem comigo mesma e aí eu vejo muita gente falando assim ah é melhor sozinho antes só do que mal acompanhado e eu falo a minha vida ela mudou do ruim com ele pior sem ele para o do antes só do que mal acompanhado é sempre um ditado só que a gente não precisa estar sozinho nós somos seres relacionais nós somos criados para viver em sociedade e a pandemia jogou essa verdade na nossa cara porque que esse trem espalhou porque nós não conseguimos ficar sete dias socados dentro de casa porque se todo mundo tivesse conseguido ficar 15 dias dentro de casa não tinha vírus para lugar nenhum do mundo isola 8 bilhões de pessoas isoladas 15 dias matava o vírus morreu e acabou mas não dois anos essa labuta e ele está aí até hoje graças a Deus temos vacinas e tudo mais mas nós provamos socialmente para nós mesmos que não conseguimos viver isolados somos seres relacionais e quem conseguiu adoeceu mentalmente quem conseguiu ficou doente da cabeça ficou doidinho eu posso falar muita coisa as coisas de ansiedade uma meditação é uma coisa maravilhosa mas somos seres relacionais e quando Kátia se relaciona com Samuel não é mais só sobre Kátia não é mais só sobre Samuel é uma relação que se instala aqui uma relação de amizade aí a gente precisa de respeito a gente tem que saber quais são os nossos valores quais são os assuntos que Kátia permite que Samuel converse com ela ou o que é isso aqui não é da sua alçada querido você é só meu amigo você não é meu marido não é minha mãe não é meu irmão o que é quais são as relações a gente precisa aprender a se relacionar para se relacionar você tem que aprender a comunicar e o ser humano tem problemas graves de comunicação porque entre o que eu falo o que você escuta e o que realmente é há um abismo profundo principalmente quando a gente tem uma comunicação escrita porque às vezes eu escrevi uma frase de um jeito você estava com outro humor do outro lado da cidade leu aquela frase de outro jeito nada a ver e aí pronto instalou o caos aí já me responde assim eu falo acho que o que é isso tá ficando doido pra falar comigo abuso briga isso é bem comum muito muito comum por isso que eu não gosto de escrever eu até mando áudio porque a minha entonação de voz a pessoa entende até como é que eu tô é uma dica de comunicação mas pra isso funcionário eu preciso saber se aquela pessoa que tá do outro lado é um bom ouvinte no sentido auditivo que a PNL por exemplo a programação neurolinguística ela vai dizer que nós temos três sistemas sensoriais básicos as pessoas podem ser auditivas visuais ou sinestésicas se você manda um áudio pra um auditivo é a vida ai que coisa linda eu falei a comunicação que ele entende você mandou um áudio pra uma pessoa que é visual ela fica puta contigo fala pô por que que não escreveu não tem gente que no whatsapp tá escrito bem assim só não envia áudios essa pessoa não é auditiva ela já tá dizendo pra você que ela não é auditiva meu marido é auditivo meu marido é aquele que pra eu falar com ele ele abaixa o volume ele tem que olhar pra mim eu preciso dar atenção pra ele e eu não sabia disso ai eu fui estudando e fui aprendendo a minha comunicação com ele ficou muito mais fácil então hoje em vez de eu gritar lá do quarto eu falo eu chego na frente dele e falo eu preciso que você faça A, B e C ele tá bom ai dá um beijinho sai pro outro ele vai fazer agora eu gritar do lado do quarto eu mandar uma mensagem não vai funcionar com ele então a gente vai aprendendo a se relacionar outra coisa fundamental pra gente se relacionar é saber qual que é a linguagem do amor tem um livro que se chama as cinco linguagens do amor do Gary Chapman inclusive eu já fiz acho que um ou dois vídeos no canal falando sobre isso todos nós temos uma linguagem do amor predominante e o que é a linguagem do amor? é a forma como você transmite a forma que você ama as pessoas e ai pode ser filho esposa marido chefe colaborador como você se expressa ok? e essa é a forma como você escuta é como se nós vivemos no mundo temos vários idiomas e eu chego nos Estados Unidos e falo assim eu queria uma água a pessoa não vai me entender mas se eu falar I'd like a water a pessoa vai entender porque eu falei na língua dela dentro de um relacionamento é da mesma forma pra que o outro se sinta amado eu tenho que falar na língua dele e não na minha língua não no meu idioma e quais são elas? palavras de afirmação atos de serviço toque físico tempo de qualidade e presentes nós temos cinco linguagens é bem legal porque o pessoal pode jogar na internet faz o teste bota lá teste das cinco linguagens do amor faz o seu e o do seu cônjuge é muito legal você aprender a falar na linguagem do outro por exemplo a do meu marido é ato de serviço e é a minha última linguagem podia ser a primeira podia ser a primeira mas é a minha última é a minha última e olha o tanto que isso é interessante uma vez eu fui sair o ato de serviço é quando a pessoa faz coisas por você então meu marido adora fazer coisas por mim atos e aí o meu carro tava com um probleminha e aí eu pedi eu não pedi na verdade eu fui sair tava atrasada pra uma reunião peguei a chave do carro peguei a chave do carro não peguei a bolsa cheguei na garagem cadê meu carro? primeiro levei aquele susto eu falei puta merda roubaram meu carro dentro de casa como é que é isso? aí ele veio bem feliz mas ele veio muito feliz amor levei o seu carro para consertar aí o puta que pariu logo hoje tô atrasada pra reunião não sei o que não sei o que ele murchou na minha frente mas ele murchou num grau e eu não tinha esse conhecimento e aí quando eu tive eu lembrei dessa cena na hora ele estava dizendo pra mim olha eu te amo tanto que eu parei de fazer as minhas coisas para pegar o seu carro e levar para consertar assim que nem você tivesse pedido olha como eu te amo eu taquei um balde de água fria em cima da cabeça dele então eu ofendi ele na linguagem que é a principal dele só que eu não tinha esse conhecimento hoje em dia quando ele faz alguma coisa por mim eu reconheço que ele está dizendo olha eu estou comprando esse livro aqui para você porque eu vi você pesquisando e antes que você comprasse eu resolvi trazer ele para você porque ele sabe que a minha linguagem é presente então ele pega o ato de serviço dele e me dá um presente porque essa é a forma que eu me sinto amada eu gosto de alguém o que eu falei para você eu gostei de você eu vou mandar meu livro de presente para você porque quando eu gosto das pessoas eu gosto de presenteá-las pode ser com qualquer coisa essa é a minha linguagem mas eu acho que essa é a linguagem das mulheres é o presente é bem comum a gente vai dizer casete no neca mas não precisa ser um anel de brilhante todas as vezes pode ser de vez em quando um anel de brilhante de vez em quando nada o presente ele está muito mais ligado ao fato de poxa ele quer ver o presente que o Robson me deu que eu mais gostei até hoje é ridículo é ridículo o presente que ele deu sabe essas plaquinhas de porta de hotel do Not Disturber ele me deu um negocinho daquele que estava escrito assim favor não perturbar dormindo até o meio dia falei meu Deus é a minha cara esse negócio aí ele me deu um negocinho que deve ter custado R$1,99 e eu tenho esse negocinho até hoje na minha mesinha de cabeceiro por quê? porque quando eu olho para aquilo o que eu vejo nossa ele lembrou de mim ele parou o tempo dele ele entrou na loja ele comprou ele trouxe para mim cara esse cara me ama de verdade R$1,99 porque para quem é de presente o valor ele não importa o que importa é o ato que a pessoa diz lembrei de você e aí para terminar a gente fala de sexualidade é óbvio e aí eu vou tirar as dúvidas das pessoas aliás o meu quadro no YouTube que mais tem sucesso é o quadro Kátia Responde onde a galera manda as perguntas e é cada pergunta e eu respondo nossa cabeluda depilada do jeito que você pensar tem pergunta por lá inclusive na peça que eu faço que é o que pode dar errado na cama eu termino a peça com esse quadro a gente está em turnê nacional e aí esse ano eu ainda faço São Paulo e aí a gente encerra porque vem as férias de dezembro mas aí logo em janeiro estou abrindo a agenda agora aliás essa semana eu estou fechando a agenda para o ano que vem a galera pode procurar depois lá no site o que pode dar errado na cama e eu saio sempre aí passeando pelo Brasil todo minha meta qual é o site? o que pode dar errado na cama ponto com ponto BR é o site e a tua meta? é fazer todas as capitais brasileiras eu já consegui fazer 14 capitais brasileiras então saí passeando pelo Brasil todo com a peça mas falando em meta é meta fala meta meta meteu já a palavra meta ela ela lembra um pouco também a palavra objetivo a palavra propósito sim e uma coisa que eu percebi quando pesquisei você para a gente fazer esse podcast é que eu tinha uma ideia errada sobre a tua pessoa eu tinha eu achava que você era a representatividade do sexo para as mulheres assim né a coisa da sexóloga da mulher e e lendo um pouco entendendo um pouco da tua trajetória eu percebi que a coisa é muito maior que isso eu percebi que você se preocupa com a felicidade e o bem estar das mulheres não não só de mulheres mas existe um o teu nicho é esse é né e quando você faz uma mulher feliz você faz o homem dela feliz também exato né então assim é eu quis muito te trazer aqui por conta do que você representa para as mulheres e o quanto você você põe energia nesse teu trabalho e o quanto você não mede esforços para impactar a vida das pessoas de forma positiva sim então você sabe o que é Ikigai? não não você não sabe o que é Ikigai não sei o que é Ikigai então eu vou eu também me comunico eu também amo as pessoas dando presente então eu vou te mandar um livro de presente sobre Ikigai Ikigai é uma expressão é uma expressão usada em Okinawa é uma expressão oriental que significa o seguinte eu tenho um vídeo sobre Ikigai no meu Youtube tá que são é o elo das quatro coisas que fazem com que você atinja o teu ponto de plenitude e felicidade máxima tá que é quando você alia o que você é bom em fazer o mundo precisa do que você é bom em fazer você é pago por isso que você é bom em fazer isso te faz bem né e isso muda o mundo então quando você alia a tua paixão a tua profissão a tua missão e a tua vocação você atinge o grau máximo de plenitude de felicidade a expressão Ikigai significa o motivo pelo qual você acorda todos os dias e assim é não conheço você tão bem mas o pouco que eu conheço eu acredito que você atingiu o teu Ikigai porque hoje você tá plena em todos os pilares que sustentam a tua felicidade então assim parabéns parabéns por ter não ter morrido sem conhecer sem atingir muitas pessoas passam uma vida toda sem conseguir chegar no que você conseguiu então assim eu uso meu canal aqui do meu Youtube pra promover saúde bem estar qualidade de vida e trago pessoas pro meu podcast pessoas que vão contribuir com os meus míseros um milhão e quinhentos que agora perto de você eu vou ter que falar assim né só falta oito milhões eu vou chegar lá eu vou chegar é que eu faço é que o seguinte vamos lá não desmerecendo teu trabalho mas sexo é mais polêmico né eu falo o que olha a dificuldade eu falo assim se exercite não beba álcool não fume é chato né porque assim não é sedutor nem um pouco sedutor então assim quando eu chegar nos nove milhões você já vai estar com cinquenta o e-mail vamos multiplicar por três aí vamos contabilizar como quatro e meio já é porque é mais difícil né minha missão é bem difícil mas eu hoje consegui aliar alguma coisa muito polêmica prazerosa de falar e que ao mesmo tempo faz bem para as pessoas então eu quero te agradecer muito Kátia muito tá por assim é pela humildade disponibilidade você foi uma pessoa muito fácil né a gente você não me conhecia você não me conhece ainda né a gente só está aqui hoje batendo um papo né vamos agradecer o nosso amigo aí o doutor claro eu ia terminar aqui com isso né porque vamos lá né porque como eu cheguei na gade aqui aí que eu digo quem tem amigo tem tudo nessa vida né e eu falo essa mesma frase da seguinte maneira eu não preciso ter dinheiro eu só preciso ser amigo de quem tem é sobre isso que não adianta eu ter dinheiro não adianta você ter dinheiro pra você pagar meu cachê se eu não te conhecer se eu não tiver uma boa pessoa vai passar por um crivo nosso amigo que você vai falar agora Kátia você pode falar na hora é o networking é sobre as amizades só que esse amigo que foi o intermediário que ele vai sentar aqui comigo também eu vou trazer ele aqui ah eu acho justo mas é lógico aliás acho justo ele só não veio antes de você porque ele não tem agenda ele é mais famoso que você eu acho nas agendas dele ele é não eu pra conseguir agenda na agenda dele imagina nós dois tentando marcar uma consulta é difícil é difícil doutor José Wilson Ribas muito obrigado por ter me permitido porque ele é ciumento com as pacientes dele é ciumento bichinho é ciumento e ele permitiu ele falou Samuka pra você eu vou conseguir aí ligou pra Kátia fez tudo mas você mas no que dependeu dele ele fez mas você de coração aberto você veio aqui quero te agradecer muito e dizer que foi maravilhoso estar aqui com você eu acho que já passou de duas horas se não passou tá perto disso uma hora e 55 minutos e que passou em 10 não 10 não 30 minutos como se a gente estivesse aqui meia hora conversando assim você é uma pessoa muito agradável muito inteligente articulada e quero poder te trazer mais vezes aqui sempre que você tiver um showzinho showzinho não showzão aqui em Porto Alegre me avisa avisa e eu vou falar com o pessoal da prova a gente vai conseguir só conseguir porque foi pra você é mesmo esse nome Kátia Damascena ele traz uma responsa ele é forte ele é forte ele abre umas portas 30 milhões de pessoas seguindo você é muita gente nem consigo imaginar isso fisicamente junto assim eu também não não tem show que junta isso não consigo imaginar parabéns mas você é merecedora isso aí não é à toa isso aí é só é a colheita do que você plantou aí com todo esse teu talento incrível fazendo com que o sexo seja algo leve você torna o papo sobre sexo muito leve então assim mais uma vez parabéns obrigado e até logo te espero aqui tá e assim ó pra finalizar aqui que eu sei que eu esse vídeo está sendo gravado com 1 milhão e 500 mil seguidores mas quando eu botar isso no ar já vou pra 3 milhão porque você vai então assim ó pra esse público pro meu público enorme aqui já vou falar não são mais os míseros agora esse público já deve estar chegando quase em 5 milhões por tua causa eita maravilha você quer dar um recado aqui você quer dar uma dica você quer uma frase o que você quer fazer aqui pra finalizar o nosso podcast você está na casa das pessoas coisa que você já está acostumado a estar o que você tem aqui pra agregar pra finalizar uma dica de ouro pra mulher vamos falar assim pra mulher mulheres primeiro agradecer a você a audiência de verdade viu gente adorei o nosso bate papo aqui também falar para as mulheres autoconhecimento é tudo e a nossa o meu autoconhecimento e é por isso que eu falo tanto sobre isso ele começou com a descoberta da minha sexualidade após um divórcio após eu já ter dois filhos então nunca é tarde pra gente se conhecer nunca é tarde para buscar buscar o nosso prazer e prazer é um presente que nós recebemos aí de lado astral ou de onde estivermos ele faz parte da nossa fisiologia é através deles do sexo que nós mulheres nós conseguimos gerar uma outra vida então sexo se olharmos dessa maneira é um presente divino é um presente sagrado ele não precisa ser olhado como tabu como sujo como pejorativo como ilegal como nada disso proibido não ele faz parte da nossa vida nós só estamos aqui porque um dia um papai e uma mamãe resolveram ter uma relação sexual é por isso que nós aqui estamos então nós somos uma vida que veio de outras duas vidas e essas vidas tiveram que ter uma relação então o sexo ele é sempre sagrado se a gente souber respeitá-lo e vivê-lo na sua essência nos permitindo sentir tudo que tem pra sentir permitindo experimentar o que nós quisermos dentro dos nossos limites nós seremos pessoas muito mais livres não tenha medo de falar da sua sexualidade não tenha medo de experimentar a sua sexualidade ela é só sua conheça-a e assim eu tenho certeza que vão abrir várias outras portas pra diversos outros conhecimentos a minha carreira vem da descoberta dessa sexualidade a minha profissão vem da descoberta dessa sexualidade se eu estava falando do Ikigayo eu estava com o olho cheio de lágrima aqui porque é muito emocionante realmente chegar a essa etapa da vida essa realização eu faço o que eu faço porque eu amo mas é um assunto delicado e eu tomo muita porrada da sociedade até hoje muito 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 mas por amar o que eu faço por ter a minha vida mudada por ter a minha vida modificada por ser uma mulher que ama por ser uma mulher que é amada por ter uma família feliz obviamente como todas as famílias com seus arranca-rabos aí porque nós somos normais né mas eu desejo que de verdade todas as mulheres se conheçam para que elas tenham relacionamentos felizes famílias felizes quando nós tivermos famílias felizes e relacionamentos saudáveis a gente é capaz de mudar uma nação a gente é capaz de deixar o mundo bom para os nossos filhos valores dentro de casa que começam sim com a descoberta da nossa sexualidade do nosso respeito de impor o nosso respeito de se permitir de saber dizer não na hora certa mas é através da nossa descoberta que a gente consegue todas essas coisas é lindo e com essa filosofia toda finalizamos esse podcast eu espero realmente que você tenha gostado eu agradeço muito por ter ficado até o final podcast mais longo que eu já fiz aqui até hoje porque passou mais rápido foi extremamente prazeroso se você gostou compartilha esse vídeo se você ainda não está inscrito no meu canal se inscreva dá aquele aciona o sininho pra você receber alertas de mensagens aí novas toda semana já estou botando cinco vídeos por semana aqui seis com o podcast um ao bastante conteúdo e ainda é médico nas horas vagas abaixo desse vídeo você pode acessar o link se inscrever pra fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal e lembrando que até o final do mês a gente tem a promoção das camisetas aqui do canal do YouTube fica aqui o meu muito obrigado beijos pra vocês tchau tchau